Você ouve agora, audiolivro, Os Exilados da Capela, por Edgar Armand. Apresentação O conhecimento da pré-história recente-se de documentação, não só por sua antiguidade como pelas destruições, feitas do pouco que, atravessando os séculos, chegou às gerações posteriores. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, que reuniu mais de 700 mil volumes sobre o passado da civilização, foi destruída, parte pelos romanos de César em 47 a.C. e pelos muçulmanos no século VII. Houve destruição na China em 240 a.C., em Roma no século III, no México, Peru e Espanha no século XVI, na Irlanda e no Egito no século XVIII. E não foram queimadas pelo clero de Barcelona na Espanha, em nossos dias, em praça pública, as obras da codificação espírita recebida através de Allan Kardec? Pode-se dizer que as fogueiras e os saques representaram, na longa noite da Idade Média, portas que se fecharam fortemente para o conhecimento de tudo quanto ocorrera no passado da humanidade, sobretudo na pré-história. Alguma coisa que se salvou dessas destruições na parte devida aos homens, tem vindo agora à luz do sol, como aconteceu em 1947, com os documentos chamados do Mar Morto. Este trabalho de levantamento do passado está recebendo agora um forte impulso por parte de devotados investigadores, na forma de publicações literárias-científicas, animadas de um interesse que não se esgota. Este livro, editado pela primeira vez em 1951, filia-se a esse setor de publicações, com quanto se refira, na realidade, a assuntos espirituais e religiosos, imigrações de espíritos vindos de outros orbes, a fundamento de continentes lendários e transferência de conhecimentos, ou melhor, de tradições espirituais do Ocidente para o Mediterrâneo, há milênios. É um livro pioneiro na utilização didático-doutrinária desses conhecimentos, incluídos pelo autor nos programas da Escola de Aprendices do Evangelho, da Iniciação Espírita, fundada em 1950, destinada a promover a culturação de todos aqueles que desejam realizar sua espiritualização na linha iniciática cristã, dos moldes estabelecidos pela doutrina dos Espíritos. A terceira edição vem a público com revisão ortográfica e atualização de dados históricos e técnicos. São Paulo, janeiro de 1999. A Editora Título Muitas vezes em momentos de meditação vieram nos à mente interrogações referentes às permutas e migrações periódicas de populações entre os orbes e no que diz respeito à Terra, as ligações que, porventura, teria tido uma dessas imigrações, a dos habitantes da capela, com a crença universal planetária do Messias, bem como com seu advento ocorrido na Palestina. A resposta a estas perguntas íntimas aqui está, em parte, contida segundo um dado ponto de vista. É o argumento central desta obra, escrita sem nenhuma pretensão subalterna, mas unicamente para satisfazer o desejo tão natural de quem investiga a verdade, de auxiliar a tarefa daqueles que se esforçaram no mesmo sentido. Não há aqui que tenha valor em si mesmo, quanto à autoria do trabalho, salvo o esforço de coligir e comentar, de forma, aliás, muito pouco ortodoxa, dados espaços e complementares existentes aqui e ali, para com eles erigir esta síntese espiritual da evolução do homem planetário. O autor. Capítulo 1 A constelação do cocheiro Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do cocheiro que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela. Magnífico Sol entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar, igualmente, da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A caminho da luz Emmanuel Capítulo 3 A constelação do cocheiro é formada por um grupo de estrelas de várias grandezas, entre as quais se inclui a Capela, de primeira grandeza, que por isso mesmo é a alfa da constelação. Capela é uma estrela inúmeras vezes maior que o nosso Sol e se este fosse colocado em seu lugar, mal seria percebido por nós a vista desarmada. Dista da Terra a cerca de 45 anos-luz, distância esta que em quilômetros, se representa pelo número de 4.257, seguido de 11 zeros. Na abóboda celeste, Capela está situada no hemisfério boreal, limitada pelas constelações da Girafa, Perseu e Lince. E quanto ao Zodíaco, sua posição é entre gêmeos e touro. Conhecida desde a mais remota antiguidade, Capela é uma estrela gasosa, segundo afirma o célebre astrônomo e físico inglês Arthur Stanley Eddington, 1882 a 1944, e de matéria tão fluídica que sua densidade pode ser confundida com a do ar que respiramos. Sua cor é amarela, o que demonstra ser um Sol em plena juventude e como um Sol, deve ser habitada por uma humanidade bastante evoluída. Capítulo 2 As Revelações Espíritas A doutrina espírita é realmente uma fonte de ensinamentos, não só no que respeita a imortalidade da alma e suas reencarnações periódicas, as condições de vida nos planos invisíveis que apresenta com detalhes jamais revelados, ao conhecimento do ego e das hierarquias espirituais, às sutilíssimas intercorrências kármicas, ao intercâmbio dos seres habitantes dos diferentes mundos e os processos mediante os quais se opera, como também ao complexo e infinito panorama da vida cósmica, que como uma imensa fonte, escachoa e turbilhona no eterno transformismo, que caracteriza e obriga a evolução de seres e de coisas. Tudo isso em verdade pode ser também encontrado, de forma mais ou menos clara ou velada, nos códigos religiosos ou nas filosofias que o homem vem criando ou adotando, no transcurso do tempo, como resultado de sua ânsia de saber e necessidade imperativa de sua alma, sedenta, sempre de verdades. Tudo tem sido revelado gradativamente em partes pelo Mestre Divino ou pelos missionários que ele tem enviado de tempos a tempos ao nosso orbe. Para auxiliar o homem no seu esforço evolutivo, revelações essas que se dilataram enormemente culminaram com os ensinamentos de sua boca e a exemplificação de sua vida. Quando aqui desceu, pela última vez, neste mundo de misérias e maldades, para redimê-lo. Sobre os que habitavam a terra de sombra e de morte, resplandeceu uma luz. Por outro lado, a ciência materialista, estudando as células, comparando os tipos, escavando a terra e devassando os céus, tem conseguido estabelecer uma série de conclusões inteligentes e justas, de seu ponto de vista, para explicar as coisas, compreender a vida e definir o homem. Porém, somente em nossos dias, pela palavra autorizada dos Espíritos do plano invisível, que vieram tornar realidade, no momento preciso, as promessas do Paracleto. É que, então, a revelação se alargou, com clareza e detalhes, à medida que nossos Espíritos, tardos ainda e imperfeitos, têm sido capazes de comportá-la. Cumpre-se assim, linha por linha, a misericordiosa promessa do Cristo, de nos orientar e esclarecer, quando disse, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Porém, vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda tenho muitas coisas para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Porém, quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos guiará em toda a verdade. Sim, não nos deixaria órfãos, e realmente não nos tem deixado. Já é grande e precioso o acervo de verdades de caráter geral, que nos tem sido trazido, principalmente após o advento da terceira revelação pela mediunidade, e sobretudo, nos terrenos da moral e das revelações, espirituais entre os mundos. Porém, é necessário também que se diga que nesse outro setor, mais transcendente, dos conhecimentos cósmicos, um imenso horizonte ainda está escondido por detrás da cortina do Ainda É Cedo, e somente com o tempo e com a ascensão na escada evolutiva, poderá o homem desvendar os apaixonantes e misteriosos arcanos da criação divina. Emmanuel, um desses espíritos de verdade, vem se esforçando de algum tempo a esta parte, em auxiliar a humanidade nesse sentido, levantando discretamente, com o auxílio de outros benfeitores autorizados, novos campos da penetração espiritual, para que o homem, deste fim de ciclo, realize um esforço maior de ascensão, e se prepare melhor para os novos embates do futuro no mundo renovado do terceiro milênio, que tão rapidamente se aproxima. Assim, sabemos agora que esta humanidade atual foi constituída em seus primórdios por duas categorias de homens, a saber, uma retardada, que veio evoluindo lentamente através das formas rudimentares da vida terrena, pela seleção natural das espécies, ancedendo trabalhosamente da inconsciência para o instinto e deste para a razão. Homens, vamos dizer, autóctones, componentes das raças primitivas, das quais os primatas foram o tipo anterior mais bem definido, e outra categoria, composta de seres mais evoluídos e dominantes, que constituíram as levas exiladas da capela, o belo orbe da constelação do cocheiro, a que já nos referimos, além dos inumeráveis sistemas planetários que formam a portentosa, inconcebível e infinita criação universal. Esses milhões de advenas, para que transferidos em época impossível de ser agora determinada, eram detentores de conhecimentos mais amplos e de entendimentos mais dilatados, em relação aos habitantes da Terra, e foram um elemento novo que arrastou a humanidade animalizada daqueles tempos para novos campos de atividade construtiva, para a prática da vida social, e, sobretudo, deu-lhe as primeiras noções de espiritualidade do conhecimento de uma divindade criadora. Mestres, condutores, líderes que então se tornaram das tribos humanas primitivas foram eles, os exilados, que definiram os novos rumos que a civilização tomou, conquanto sem completo êxito. Capítulo 3 Os Três Ciclos Para a melhor metodização do estudo que vamos fazer deste tão singular e interessante assunto, julgamos aconselhável dividir a história da vida humana na Terra em três períodos ou ciclos que, muito embora diferentes das classificações oficiais, nem por isso, todavia, representam discordância em relação a elas. Adotamos uma divisão arbitrária unicamente por conveniência didática segundo um ponto de vista todo pessoal. É a seguinte, primeiro ciclo, começa no ponto em que os prepostos do Cristo, já havendo determinado os tipos dos seres dos três reinos inferiores e terminado as experimentações fundamentais para a criação do até hoje misterioso tipo de transição entre os reinos animal e humano, apresentaram como espécime padrão adequado às condições de vida no planeta, esta forma corporal crucífera, símbolo da evolução pelo sofrimento que, aliás, com ligeiras modificações se reflete no sistema sideral de que fazemos parte até onde se estende a autoridade espiritual de Jesus Cristo, o sublime arquiteto e divino diretor planetário. O ciclo prossegue com a evolução no astral do planeta, dos espíritos que formaram a primeira raça-mãe, depois, com a encarnação dos homens primitivos na segunda raça-mãe, suas sucessivas gerações e selecionamentos periódicos para aperfeiçoamentos etnográficos, na terceira e na quarta, com a migração de espíritos vindos da capela, corrupção moral subsequente e expurgo da terra com os cataclismos que a tradição espiritual registra. Segundo ciclo, inicia-se com as massas sobreviventes desses cataclismos, atravessa toda a fase consumida com a formação de novas e mais adiantadas sociedades humanas e terminava com a vinda do Messias Redentor. Terceiro ciclo, começa no Golgotha com o último ato de sacrifício do Divino Mestre e vem até nossos dias, devendo encerrar-se com o advento do terceiro milênio em pleno aquário, quando a humanidade sofrerá novo expurgo, que é o predito por Jesus nos seus ensinamentos, anunciado desde antes pelos profetas hebreus, simbolizado por João no Apocalipse e confirmado pelos emissários da terceira revelação, época em que se iniciará na terra um período de vida moral mais perfeito, para tornar realidade os ensinamentos contidos nos evangelhos cristãos. Capítulo 4 No tempo dos primeiros homens Hoje não mais se ignora que os seres vivos, suas formas, estrutura, funcionamento orgânico e vida psíquica, longe de serem efeitos sobrenaturais ou fruto de acasos, resultam de estudos, observações e experimentações de longa duração, realizados por entidades espirituais de elevada hierarquia, colaboradoras diretas do Senhor, na formação e no funcionamento regular, sábio e metódico da criação divina. O princípio de todas as coisas e seres é o pensamento divino, que no ato da emissão e por virtude própria, se transforma em leis vivas e mutáveis, permanentes. Entidades realmente divinas, como intérpretes ou melhor, executoras dos pensamentos do Criador, utilizam-se do verbo, que é o pensamento fora de Deus, e pelo verbo, plasmam o pensamento na matéria. A força do verbo, dentro das leis, age sobre a matéria, condensando-a, criando formas, arcabouços, para as manifestações individuais da vida. O pensamento divino só pode ser plasmado pela ação dinâmica do verbo, e se este só pode ser emitido por entidades espirituais individualizadas, o que o absoluto não é, intermediárias existentes fora do plano absoluto, as quais possuam força e poder para agir no campo da criação universal. Assim, quando o pensamento divino é manifestado pelo verbo, ele se plasma na matéria fundamental, pela força da mesma enunciação, dando nascimento à forma, à criação visível, à aparencial. Sem o verbo não há essa criação, porque ela, não se concretizando na forma, é como se não existisse, permaneceria como o pensamento divino e revelado no campo da existência abstrata. Ora, para a criação da terra, o verbo foi e é o Cristo. Paulo, em sua epístola aos Efésios, diz, Deus, por Jesus Cristo, criou todas as coisas. E João evangelista muito bem esclareceu, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, é que o divino mestre diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Assim, pois, formam-se os mundos, seres e coisas, tudo pela força do verbo, que traduz o pensamento criador, segundo as leis que esse mesmo pensamento encerra. Noutras palavras, o absoluto pelo pensamento cria a vida e as leis, e entidades espirituais do plano divino, pela força do verbo, plasmam a criação na matéria, dão forma e estrutura a todas as coisas e seres, e presidem sua evolução na eternidade. Na gênese cósmica, no que se refere à Terra, a ação do verbo traduziu o pensamento criador, a seu tempo, na constituição de uma forma globular fluídica, emanada do Sol central, que veio situar-se no devido ponto do sistema planetário, como o novo recurso de manifestações de vida para seres em evolução. Circundando a Terra, formou-se uma camada fluídica de teor mais elevado, destinada a servir-lhe de limitação e proteção, como também de matriz astral, para elaboração das formas vivas destinadas a evoluir neste mundo em formação. Nessa camada se continham os germes dos seres, conforme foram concebidos pelos espíritos criadores das formas, representando tipos-padrões, fluidicamente plasmados para futuros desenvolvimentos. E com o tempo progredindo a condensação da forma globular, segundo as leis que regem a criação universal, os gases internos emanados do núcleo central subiam à periferia do conjunto, onde eram contidos pela camada protetora, e daí, condensados pelo resfriamento natural, caíam novamente sobre o núcleo em forma líquida, trazendo, contudo, em suas mares, se assim podemos dizer, os germes de vida ali existentes. Esses germes assim veiculados espalharam-se pela superfície do globo em formação, aguardando oportunidade de desenvolvimento, e quando, após inúmeras repetições desse processo de intercâmbio, a periferia do globo ofereceu finalmente condições favoráveis de consistência, umidade e temperatura. Nela surgiu a matéria orgânica primordial, o protoplasma, que permitiu a eclusão da vida com a proliferação dos germes já existentes, bem como espíritos humanos em condições primárias involutivas, mônadas, aptas ao início da trabalhosa escalada evolutiva na matéria e outros germes que, segundo a cronologia dos reinos, deveriam, no futuro, também manifestar-se. Os seres vivos da Terra com as formas que lhes foram atribuídas pelo verbo e seus prepostos apareceram no globo há centenas de milhões de anos. Primeiro, nas águas, depois, na Terra, primeiros vegetais, depois os animais, todos evoluindo até seus tipos mais aperfeiçoados. Segundo pesquisas e conclusões da ciência oficial, a Terra tem dois bilhões de anos de existência, tendo vivido um bilhão de anos em processo de ebulição e resfriamento, após o que, e somente então, surgiram os primeiros seres dotados de vida. até Louis Pasteur, 1822 a 1895, químico e biólogo francês, a opinião firme dos cientistas sobre a origem dos seres era a teoria da geração espontânea, segundo a qual os seres nascem espontânea e exclusivamente de substâncias materiais naturais, como, por exemplo, larvas e micróbios nascendo de elementos em decomposição. Com as pesquisas e conclusões deste eminente sábio francês, o conhecimento se modificou e ficou provado que os germes nascem uns dos outros, não tendo valor científico à suposição da geração espontânea, conquanto o problema continuava ainda de pé em relação ao primeiro ser do qual os demais se geraram. Em 1935, o bioquímico americano Wendell Meredith Stanley, 1904 a 1971, isolou o micróbio incomparavelmente mais primitivo que qualquer dos demais conhecidos até então e que se reproduzia, mesmo depois de submetido ao processo de cristalização. Como até então nenhum ser vivo pudera ser cristalizado e continuar a viver, daí se concluiu que o ser em questão era o intermediário entre a matéria inerte e a matéria animada pela vida. Admitiram os pesquisadores que esse fato veio preencher a grande lacuna existente entre os seres vivos mais atrasados e as mais complexas substâncias orgânicas inanimadas, como por exemplo as proteínas. Esse ser seria então academicamente falando o ponto de partida para as gerações dos seres vivos existentes na Terra, os quais há um bilhão e meio de anos vêm evoluindo sem cessar, aperfeiçoando as espécies e suas atividades específicas. Nesses primórdios da evolução humana e no ápice do reino animal estavam os símios, muito parecidos com os homens, porém, ainda animais, sem aquilo que justamente distingue o homem do animal, a saber, a inteligência. Deste ponto em diante, por mais que investigasse a ciência, não conseguiu localizar um tipo intermediário de transição, bem definido entre o animal e o homem. Descobriu fósseis de outros reinos e pôde classificá-los, mas nada obteve sobre o tipo de transição para o homem. Todo o esforço se reduziu na exumação de dois ou três crânios encontrados algures, que foram aceitos a título precário, como pertencentes a este tipo desconhecido e misterioso a que nos estamos referindo. Realmente, em várias partes do mundo, foram descobertos restos de seres que após exames acurados, foram aceitos como pertencentes a antepassados do homem atual. Segundo a ciência oficial, quando o clima da Terra se amenizou em princípios do Mioceno, uma das quatro grandes divisões da área terciária, isto é, o período geológico que antecedeu o atual, e os antigos bosques tropicais começaram a ceder lugar aos prados verdes, os antigos seres vivos que moravam nas árvores foram descendo para o chão, e aqueles que aprenderam a caminhar, erguidos formaram a estirpe da qual descende o homem atual. Entre esses últimos que conseguiram erguer-se, prevaleceu um tipo que foi chamado Proconsul, mais ou menos a 25 milhões de anos, o qual era positivamente um símio, e os tipos foram evoluindo até que mais ou menos a um milhão e meio de anos, surgiram as espécies mais aproximadas do tipo humano. Realmente, na Ásia, na África e na Europa, foram descobertos esqueletos de antropóides, macacos semelhantes ao homem, não identificados. Nas camadas do Pleistoceno Inferior, também chamado Paleolítico, período antigo da Era da Pedra Lascada, e no Leolítico, Era da Pedra Polida, vieram à luz instrumentos, objetos e restos de dentes, ossos e chifres, cada vez mais bem trabalhados. Em 1807, surgiu em Heidelberg, na Alemanha, um maxilar inferior um tanto diferente dos tipos antropóides, até que finalmente surgiram esqueletos inteiros desses seres, permitindo melhores exames e conclusões. Primeiramente, surgiram criaturas do tamanho de um homem, que andavam de pé, tinham cérebro pouco desenvolvido, as quais foram chamadas Pitencantropo, ou Homem de Java, que viveram entre 550 e 200 mil anos atrás. Em seguida, surgiu Sinantropo, ou Homem de Pequim, de cérebro também muito precário. Mais tarde, surgiram tipos de cérebro mais evoluídos que viveram de 150 a 35 mil anos atrás, e foram chamados de Homens do Rio Solo, Polinésia, de Floresved, África do Sul, da Rodésia, África, e o mais generalizado de todos, chamado Homem de Neandertal, Alemanha, cujos restos, em seguida, foram também encontrados nos outros continentes. Como possuíam um cérebro bem maior, foram chamados homo sapiens, conquanto tivessem ainda muitos sinais de deficiências em relação à fala, à associação de ideais e à memória. O Neandertal foi descoberto em camadas do Pleistoceno médio, mas logo depois, no Pleistoceno superior, surgiram esqueletos de corpo inteiro e de atitude vertical, como, por exemplo, o tipo negróide de Grimaldi, o tipo branco do Cro-Magnum, pertencente à quarta raça, Atlante, e o tipo Chancelade. E, por fim, foram descobertos os tipos já bem desenvolvidos, chamados homens de Swanscombe, Inglaterra, o de Cangeira, África, e o de Fontchevard, França, todos classificados como homo sapiens sapiens, isto é, homens verdadeiros. Ainda hoje, existem na Rodésia, África, tipos semelhantes ao Neandertal, que levam vida bestial e possuem crânio dolicocéfalo, ovalado, com um diâmetro transversal menor que o diâmetro longitudinal. Esses tipos, estudados e classificados pela ciência, conquanto tenham servido de base para suas investigações e conclusões, não valem, todavia, como prova da existência do tipo de transição. Na realidade, a ciência ignora a data e o local do aparecimento do verdadeiro tipo humano, como também ignora qual o primeiro ser que pode ser considerado como tal. O elo, portanto, entre o tipo animal mais evoluído e o homem primitivo, se perde entre o pitecântropo, que era bestial, e o homo sapiens, que veio 400 mil anos mais tarde. Em resumo, eis a evolução do tipo humano. Simios ou primatas, tipo evoluído de primata, proconso, milhões de anos, homo erectus, pitecântropo e sinantropo, 500 mil anos, homo sapiens, solo, rodésia, floresbad, neandertal, 150 mil anos, homo sapiens sapiens, swanscombe, canjeira, fontsevad, cromagnum e chancelade, 35 mil anos. É bem de ver que se houvesse existido esse tipo intermediário, inúmeros documentos, fósseis dessa espécie existiriam, como existem de todos os outros seres vivos, e assim, como houve e ainda há inúmeros símios, representantes do ponto mais alto da evolução dessa classe de seres, também seria os tipos correspondentes, intermediários entre uns e outros. Se a ciência, até hoje, não descobriu esses tipos intermediários, é porque eles realmente não existiram na Terra. Foram plasmados em outros planos de vida, onde os prepostos do Senhor realizaram a sublime operação de acrescentar ao tipo animal mais perfeito e evoluído de sua classe os atributos humanos, que por si sós, conquanto aparente inicialmente invisíveis, dariam ao animal condições de vida enormemente diferentes e possibilidades evolutivas impossíveis de existirem no reino animal, cujos tipos se restringem e se limitam em si mesmos. Sobre assunto de tão delicado aspecto, ouçamos o que diz o instrutor Emmanuel em comunicação recebida em 1937 pelo médium Francisco Cândido Xavier e que transcrevemos em leteres. Amigos, que a paz de Jesus descanse sobre vossos corações. Segundo estudos que pude efetivar em companhia de elevados mentores da espiritualidade, posso dizer-vos francamente que todas as formas vivas da natureza estão possuídas de princípios espirituais e princípios que evoluem da alma fragmentária até a racionalidade do homem. A razão, a consciência, a noção de si mesmo constituem na individualidade a súmula de muitas lutas e de muitas dores em favor da evolução anímica e psíquica dos seres. o processo, portanto, da evolução anímica se verifica através de vidas cuja multiplicidade não podemos imaginar, nas nossas condições de personalidades relativas, vidas essas que não se circunscrevem ao reino ominal, mas que representam o transunto das mais variadas atividades em todos os reinos da natureza. todos aqueles que estudaram os princípios de inteligência dos considerados absolutamente irracionais, grandes benefícios produziram no objetivo de esclarecer esses sublimes problemas do drama infinito do nosso progresso pessoal. O princípio inteligente para alcançar as comeadas da racionalidade teve de experimentar estágios outros de existências nos planos de vida. Os protozoários são embriões de homens, como os selvagens das regiões ainda incultas são os embriões dos seres angélicos. O homem, para atingir o complexo de suas perfeições biológicas na Terra, teve o concurso de espíritos exilados de um mundo melhor para o orbe terráqueo, espíritos esses que se convencionou chamar de componente da raça adâmica, que foram em tempos remotíssimos desterrados para as sombras e para as regiões selvagens da Terra, porquanto a evolução espiritual do mundo em que viviam não mais a tolerava, em virtude de suas reincidências no mal. O vosso mundo era então povoado pelos tipos do primata hominus, dentro das eras da caverna e do silex, e essas legiões de homens singulares, pelo seu assombroso e incrível aspecto, se aproximavam bastante do pitecântropos erectus, estudado pelas vossas ciências modernas como um dos respeitáveis ancestrais da humanidade. Foram, portanto, as entidades espirituais a que me referi, que, por misericórdia divina e em razão das novas necessidades evolutivas do planeta, imprimiram um novo fator de organização às raças primigênias, dotando-as de novas combinações biológicas, objetivando o aperfeiçoamento do organismo humano. Os animais são os irmãos inferiores dos homens. Eles também, como nós, vêm de longe, através de lutas incessantes e redentoras, e são, como nós, candidatos a uma posição brilhante na espiritualidade. Não é em vão que sofrem nas fainas benditas, da dedicação e da renúncia em favor do progresso dos homens. Seus labores, penosamente efetivados, terão um prêmio que é o da evolução na espiritualidade gloriosa. Eles, na sua condição de almas fragmentárias no terreno da compreensão, têm todo um exército de protetores dos planos do alto, objetivando a sua melhoria e o amplo desenvolvimento de seu progresso em demanda do reino ominal. Em se desprendendo do invólucro material, encontram imediatamente entidades abnegadas que os encaminham na senda evolutiva, de maneira que a sua marcha não encontre embaraços quaisquer que os impossibilitem de progredir, como se torna necessário, operando-se sem perda de tempo, a sua reencarnação. Qual a forma animal que se acha mais vizinha do homem? O macaco, tão carinhosamente estudado por Darwin nas suas cogitações filosóficas e científicas, é um parente próximo das criaturas humanas, falando-se fisicamente com seus pronunciados laivos de inteligência, mas a promoção do princípio espiritual do animal, a racionalidade humana, se processa fora da Terra, dentro de condições e aspectos que não posso vos descrever, dada a ausência de elementos analógicos para as minhas comparações. E que Jesus nos inspire, esclarecendo as nossas mentes em face de todas as grandiosidades das leis divinas imperantes na criação. Assim, pois quando essa operação transformadora se consumou fora da Terra, no astral planetário ou em algum mundo vizinho, estava ipso facto, criada raça humana com todas as suas características e atributos iniciais à primeira raça-mãe, que a tradição espiritual oriental definiu da seguinte maneira, espíritos ainda inconscientes, habitando corpos fluídicos, pouco consistentes. Música Capítulo 5 As encarnações na segunda raça Quando cessou o trabalho de integração de espíritos animalizados nesses corpos fluídicos e terminaram sua evolução, aliás, muito rápida nessa raça padrão, o planeta se encontrava nos fins de seu terceiro período geológico e já oferecia condições de vida favoráveis para seres humanos encarnados. Já de muitos seus elementos materiais estavam estabilizados e o cenário foi julgado apto a receber o rei da criação. Iniciou-se então essa encarnação nos homens primitivos formadores da segunda raça-mãe, que a tradição esotérica também registrou com as seguintes características, espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém, ainda não fisicamente humanos. Iniciou-se com estes espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria. Esta segunda raça deve ser considerada como pré-adâmica. Estava-se nos albores do período quartenário. Os homens desta segunda raça em quase nada se distinguiam dos seus antecessores símios. Eram grotescos, animalizados, inteiramente peludos, enormes cabeças pendentes para a frente, braços longos que quase tocavam os joelhos, ferozes, de andar trôpego e vacilante em cujo olhar, inexpressivo e esquivo, predominavam a desconfiança e o medo. Alimentavam-se de frutos e raízes, viviam isolados, escondidos nas matas e nas rochas, fugindo uns dos outros, vendo nas feras que os rodeavam por toda parte, seres semelhantes a eles mesmos e procriando-se instintivamente sem preocupação de estabelecerem entre si laços de afeto ou de intimidade permanente. Quem olhasse então o mundo não diria que ele já era habitado por seres humanos. Essa segunda raça evoluiu por muitos milênios, dando tempo a que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente, até que por fim, com o desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo de vida comum, que nessa primeira etapa evolutiva era visceralmente brutal e violento. Os ímpetos do sexo nasceram de forma terrivelmente bárbara e os homens saiam furtivamente de seus antros escuros para se apoderarem pela força de companheiras inconscientes e indefesas, com as quais geravam filhos que se criavam por si mesmos ao redor do núcleo familiar como feras. Com o correr do tempo, entretanto, essa proliferação desordenada e o agrupamento forçado de seres do mesmo sangue obrigaram os homens a procurar habitações mais amplas e cômodas, que encontraram em grutas e cavernas naturais, nas bases das colinas ou nas anfractuosidades das montanhas. Sua inteligência ainda não bastava para a idealização de construções mais apropriadas e assim surgiram os trogloditas da Idade da Pedra, em cujos olhos, porém, já a esse tempo, luziam os primeiros fulgores do entendimento e cujos corações já de alguma forma se abrandavam ao calor dos primeiros sentimentos humanos. Eis como eles foram vistos pelo espírito de João, o evangelista, em comunicação dada na Espanha nos fins do século passado. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, dois homens, muitos homens e no meio deles não via Adão e nenhum deles conhecia Adão. eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava. Era o primeiro dia da humanidade, porém, que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento, da vontade da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação, de uma vontade que apenas devanecia as sombras do instinto. Primeiro, que tudo o homem procurou o que comer. Após, procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência, sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça, sua boca, desmensuradamente aberta, prolongava-se para adiante. Suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a feudade do esqueleto. Ó, se tivesses visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos caídos ao longo do corpo e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. Seu comer era como devorar. Bebia abaixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas, seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não intervisse. Seus olhos, vagavam sem expressão pelos objetos, como se a visão não lhe refletisse em sua alma. E seu amor e seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros como as impressões, que se estampavam em seu espírito e grosseiros como as necessidades em que tinham sua origem. O homem primitivo falava, porém, não como o homem. Alguns sons culturais acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Fugia da sociedade e buscava solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Era escravo do mais grosseiro egoísmo. Não procurava alimento se não para si. Chamava companheiro em épocas determinadas quando eram mais imperiosos os desejos da carne. E, satisfeito o apetite, retraía-se de novo a solidão sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria, nunca seus olhos derramavam lágrimas. O seu prazer era um grito e a sua dor era um gemido. O pensar fatigável fugia do pensamento como da luz. E mais adiante acrescenta E nesses homens brutos do primeiro dia o predomínio orgânico gerou a força muscular e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor. Do abuso da força nasceu o ódio e a luz agindo sobre o amor e sobre o tempo gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne a sociedade existe pela força. Moravam as famílias à vista de todos protegiam-se criavam rebanhos levantavam tendas sobre troncos e depois caminhavam sobre a terra. O homem mais forte é o senhor da tribo a tribo mais poderosa é o lobo das outras. As tribos errantes como furacão marcham para diante e como gafanhodos assaltam a terra onde pousam seus enxames. Assim como bem deixa ver o evangelista no final de sua comunicação com o correr dos tempos as famílias foram se unindo formando tribos se amalgamando cruzando tipos elegendo chefes e elaborando as primeiras regras de vida em comum que visavam preferentemente as necessidades materiais da subsistência e da procriação. Capítulo 6 A Terceira Raça Mãe Estava-se no período em que a ciência oficial denomina Era da Pedra Lascada em que o hegem humano para seu uso e defesa se utilizava do silex como arma primitiva e tosca. Nessa época em pleno quartenário por efeito de causas pouco conhecidas ocorreu um resfriamento súbito da atmosfera formando-se geleiras que cobriam toda a terra. O homem que mal ainda se adaptava ao ambiente planetário temeroso e hostil teve então seus sofrimentos agravados com a necessidade vital de defender-se do frio intenso que então sobreveio cobrindo-se de péres de animais subjugados em lutas temerárias e desiguais em que lançava mão de armas rudimentares e insuficientes contra feras e monstros terríveis que o rodeavam por toda a parte foi então que o seu instinto e as inspirações dos assistentes invisíveis o levaram a descoberta providencial do fogo o novo e precioso elemento de vida e defesa que abriu a humanidade torturada de então novos recursos de sobrevivência e de conforto entretanto tempos mais tarde as alternativas da evolução física do globo determinaram um acentuado aquecimento geral que provocou súbito desgelo e terríveis inundações fenômeno esse que na tradição pré-histórica ficou conhecido como o dilúvio universal atribuído a um desvio do eixo do globo que se oblicou e provocado pela aproximação de um astro que determinou também alterações na sua órbita que se tornou então mais fechada mas o tempo transcorreu em sua inexorável marcha e o homem a poder de sofrimentos indizíveis e penosíssimas experiências de toda sorte conseguiu superar as dificuldades dessa época tormentosa acentuou sem consequência o progresso da vida humana no orbe surgindo as primeiras tribos de gerações mais aperfeiçoadas que formaram a humanidade da terceira raça mãe composta de homens de porte agigantado cabeça mais bem conformada e mais ereta braços mais curtos e pernas mais longas que caminhavam com mais aprumo e segurança em cujos olhos se vislumbravam mais acentuados lampejos de entendimento nasceram principalmente na lemúria e na ásia e suas características etnográficas mormente no que se respeita a cor da pele cabelos e feições do rosto variavam muito segundo a alimentação os costumes e o ambiente físico das regiões em que habitavam eram nômades mantinham-se em lutas constantes entre si e mais que nunca predominavam entre eles a força e a violência a lei do mais forte prevalecendo para a solução de todos os casos problemas ou divergências que entre eles surgissem todavia formavam já sociedades mais estáveis e numerosas do ponto de vista tribal sobre as quais dominavam sob o caráter de chefes ou patriarcas aqueles que fisicamente houvessem conseguido vencer todas as resistências e afastar toda a concorrência do ponto de vista espiritual ou religioso essas tribos eram ainda absolutamente ignorantes e já de alguma forma fetichistas pois adoravam por temor ou superstição instintiva fenômenos que não compreendiam imagens grotescas representativas tanto de suas próprias paixões e impulsos nativos como de forças maléficas ou benéficas que ao seu redor se manifestavam perturbadoramente da mesma comunicação de João evangelista a que já nos referimos transcrevemos aqui mais os seguintes evocativos períodos depois do primeiro dia da humanidade o corpo do homem aparece menos feio menos repugnante a contemplação de minha alma sua fronte começa a debuchar-se na parte superior do rosto quando o vento açoita e levanta as ásperas melenas que a cobrem os seus olhos são mais vivos e transparentes o seu nariz é mais afilado e levantado e a sua boca é menos proeminente seus braços são menos longos e esquálidos suas carnes menos secas suas mãos menos volumosas e com dedos mais prolongados os ossos do esqueleto mais arredondados mais bem dispostos aos movimentos das articulações maior elasticidade existe nos músculos e mais transparência na pele que cobre todo o corpo no seu olhar se reflete o primeiro raio de luz intelectual como o primeiro despertar do seu espírito adormecido no seu caminhar já menos lerdo e vacilante adivinha-se a ação inicial da vontade o princípio das manifestações espontâneas procura a mulher e não mais a abandona assiste-lhe no nascimento dos filhos com quem reparte o calor e o alimento o sentimento começa a despertar-lhe a humanidade nessa ocasião estava então num ponto em que uma ajuda exterior era necessária e urgente não só para consolidar os poucos e laboriosos passos já palmilhados como principalmente para dar-lhe diretrizes mais seguras e mais amplas no sentido evolutivo em nenhuma época da vida humana tem-lhe faltado o auxílio do alto que quase sempre se realiza pela descida de emissários autorizados o problema da terra porém naqueles tempos exigia para sua solução medidas mais amplas e mais completas que aliás não tardaram a ser tomadas pelas entidades espirituais responsáveis pelo progresso planetário como veremos em seguida Capítulo 7 como era então o mundo Oriente o grande continente da Lemúria que se estendia das alturas da ilha de Madagascar para o leste e para o sul cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico descendo até a Austrália e incluindo a Polinésia B a região central da Ásia limitada ao sul pelo Himalaia e que se estendia para leste Pacífico adentro para o oeste terminava num grande mar que subia de sul para o norte passando pelas regiões hoje ocupadas pelo Indostão Beluxistão Pérsia e Tartária e terminando na região Sub-Ártica esse foi o habitat central da terceira raça Ocidente C o continente formado pela Grande Atlântida que se desenvolvia de sul a norte sobre a região hoje ocupada pelo Oceano Atlântico que lhe herdou o nome D a parte superior da América do Norte que formava então dois braços dirigidos um para oriente na direção da atual Groenlândia e outro para o ocidente prolongando-se pelo Oceano Pacífico na direção da Ásia nestas duas regiões se estabeleceram mais tarde os povos da quarta raça e ao norte um continente Ártico denominado Hiperbóreo que cobria toda a região do Polo Norte mais ou menos até a altura do Paralelo 80 sobre todo o território europeu esta foi a região habitada mais tarde pelos formadores da quinta raça os Arias além desses cinco continentes a tradição consigna a existência do chamado primeiro continente terra sagrada terra dos deuses que era o berço do primeiro Adão a habitação do último mortal divino escolhido como uma sede para a humanidade devendo presidir a semente da futura humanidade como se vê trata-se da própria capela que após a descida dos exilados passou a ser considerada como uma região ligada à terra um prolongamento desta por ser a própria pátria o paraíso momentaneamente perdido e para onde deveriam voltar ao fim de seu exílio esses continentes a que nos referimos eram então habitados pelos homens da terceira raça que assim se distribuíam na Lemúria os rutas homens de pele escura na Ásia os mongóis de pele amarelada na Atlântida os atlantes de pele avermelhada os primitivos que serviram de semente a quarta raça sem embargo dessas diferenças de cor as demais características biológicas já descritas prevaleciam mais ou menos uniformemente para todos os indivíduos desta terceira raça em todos os lugares capítulo 8 a sentença divina e em meio ciclo evolutivo da terceira raça cujo núcleo mais importante e numeroso se situava na Lemúria quando nas esferas espirituais foi considerada a situação da terra e resolvida a imigração para ela de populações de outros orbes mais adiantados para que o homem planetário pudesse receber um poderoso estímulo e uma ajuda direta na sua árdua luta pela conquista da própria espiritualidade a escolha como já dissemos recaiu nos habitantes da capela eis como Emmanuel o espírito de superior e hierarquia tão estreitamente vinculado agora ao movimento espiritual da pátria do evangelho inicia a narrativa desse impressionante acontecimento há muitos milênios um dos orbes do cocheiro que guarda muitas afinidades com o globo terrestre atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade de virtudes e após outras considerações acrescenta as grandes comunidades espirituais diretoras do cosmo deliberaram então localizar aquelas entidades perdinazes no crime aqui na terra longínqua dá-nos pois assim Emmanuel com estas revelações de tão singular natureza as premissas preciosas de conhecimentos espirituais transcendentes relativos a vida planetária conhecimentos estes já de alguma forma focalizados pelo codificador que abrem perspectivas novas e muito dilatadas a compreensão de acontecimentos históricos que de outra forma como aliás como muitos outros têm sucedido permaneceriam na obscuridade ou melhor das hipóteses não passariam de lendas aliás essa permuta de populações entre orbes afins de um mesmo sistema sideral e mesmo de sistemas diferentes ocorre periodicamente sucedendo sempre a expurgos de caráter seletivo como também é fenômeno que se enquadra nas leis gerais da justiça e da sabedoria divinas porque vem permitir reajustamentos oportunos retomadas de equilíbrio harmonia e continuidade de avanços evolutivos para as comunidades de espíritos habitantes dos diferentes mundos por outro lado é a misericórdia divina que se manifesta possibilitando a reciprocidade do auxílio a permuta de ajuda e de conforto o exercício enfim da fraternidade para todos os seres da criação os escolhidos neste caso foram os habitantes da capela que como já foi dito deviam dali ser expurgados por terem se tornado incompatíveis com os altos padrões de vida moral já atingidos pela evoluída humanidade daquele orbe resolvida pois a transferência os milhares de espíritos atingidos pela irrecorrível decisão foram notificados do seu novo destino e da necessidade de sua reencarnação em planeta inferior reunidos no plano etéreo daquele orbe foram postos na presença do divino mestre para receberem o estímulo da esperança e a palavra da promessa que lhes serviriam de consolação e de amparo nas trevas dos sofrimentos físicos e morais que lhes estavam reservados por séculos grandioso e comovedor foi então o espetáculo daquelas turbas de condenados que colhiam os frutos dolorosos de seus desvarios segundo a lei imutável da eterna justiça eis como Emmanuel no seu estilo severo e eloquente descreve a cena foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes com a sua palavra sábia e compassiva exortou aquelas almas desventuradas a edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor no esforço regenerador de si mesmas mostrou-lhes os campos de lutas que se desdobravam na terra envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e de sua caridade sem limites abençoou-lhes as lágrimas santificadoras fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir aqueles seres desolados e aflitos que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal seriam degredados na face obscura do planeta terrestre andariam desprezados na noite dos milênios da saudade e da amargura reencarnar-se-iam no seio das raças ignorantes e primitivas a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes por muitos séculos não veriam a suave luz da capela mas trabalhariam na terra acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia e assim a decisão irrevogável se cumpriu e os exilados fechados seus olhos para os esplendores da vida feliz no seu mundo foram arrojados na queda tormentosa para de novo somente abri-los nas sombras escuras de sofrimento e de morte do novo habitat planetário foram as cores de Lúcifer que avassaladas pelo orgulho e pela maldade se precipitaram dos céus à terra que daí por diante passou a ser-lhes amorada purgatorial por tempo indefinido e após a queda conduzidos por entidades amorosas auxiliares do divino pastor foram os degredados reunidos no etéreo terrestre e agasalhados em uma colônia espiritual acima da crosta onde durante algum tempo permaneceriam em trabalhos de preparação e de adaptação para a futura vida a iniciar-se no novo ambiente planetário capítulo 9 as reencarnações punitivas a esse tempo os prepostos do senhor haviam conseguido selecionar em várias partes do globo e no seio dos vários povos que o habitavam núcleos distintos e apurados de homens primitivos em cujos corpos já biologicamente aperfeiçoados devia iniciar-se a reencarnação dos capelinos esses núcleos estavam localizados no oriente no planalto do pamir no centro norte da ásia e na lemúria e no ocidente entre os primitivos atlantes e entre todos os chineses mongóis eram os mais adiantados como confirma Emmanuel quando diz quando se verificou a chegada das almas proscritas da capela em épocas remotíssimas já a existência chinesa contava com uma organização regular oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta em face dos remanescentes humanos primitivos suas tradições já andavam de geração em geração construindo as obras do porvir e acrescenta inegavelmente o mais pristino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária os capelinos pois que já estavam reunidos como vimos no etéreo terrestre aguardando o momento propício começaram então a encarnar nos grupos selecionados a que já nos referimos predominantemente nos do planalto do Pamir que apresentavam as mais aperfeiçoadas condições biológicas e etnográficas como sejam pele mais clara cabelos mais lisos rostos de traços mais regulares porte físico mais desempenado e elegante a respeito dessa miscigenação a narrativa de Emmanuel se bem que de um ponto de vista mais geral não deixa contudo de ser esclarecedora diz ele aquelas almas aflitas e atormentadas encarnaram-se proporcionalmente nas regiões mais importantes onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas descendentes dos primatas e com a sua reencarnação no mundo terreno estabeleciam-se fatores definitivos e da história etnológica dos seres dessa forma pois é que se formaram nessas regiões os primeiros núcleos raciais da nova civilização em perspectiva que dali foram se espalhando em sucessivos cruzamentos por todo o globo Máximino Oriente onde habitava a terceira raça em seus mais condensados agrupamentos ouçamos agora novamente o evangelista descrever esse acontecimento numa visão retrospectiva de impressionadora e poética beleza de onde vieram esses homens novos no meio dos homens a terra não lhes deu nascimento porque eles nasceram antes de ela ser fecunda no meio dos homens antigos da terra descubro homens novos meninos mulheres e varões robustos de onde vieram esses homens que nasceram antes da fecundidade da terra em cima e ao redor da terra rodopiam os céus e os infernos como sementes de geração e de luz o vento sopra para onde o impulsa a mão que criou a sua força e o espírito vai para onde o chama o cumprimento da lei os homens novos que descubro entre os homens antigos da terra os quais nasceram antes desta ser fecunda vem a ela em cumprimento de uma lei e de uma sentença divina eles vêm de cima pois vêm envoltos em luz e a sua luz é um farol para os que moram nas trevas da terra se porém seus olhos e suas frontes desprendem luz nos semblantes eles trazem a estigma da maldição são árvores de pomposa folhagem mas privadas de frutos arrancadas e lançadas fora do paraíso onde a misericórdia as havia colocado e donde as desterrou por algum tempo a sua cabeça de ouro as suas mãos de ferro e os seus pés de barro conheceram o bem praticaram a violência e viveram para a carne a geração proscrita traz na fronte o selo da sentença mas também tem o da promessa no coração tinha um pecado por sabedoria e orgulho e seu entendimento obscureceu-se a obscuridade foi a sentença do entendimento em soberbado e a luz a promessa da misericórdia que subsiste e subsistirá bem-aventurados os que choram por causa das trevas e da condenação e cujos corações não edificam moradas nem levantam tendas porque serão peregrinos no cárcere e renascerão para morar perpetuamente de geração em geração nos cimos onde não há trevas porque recuperarão os dons da misericórdia na consumação a descida dessa raça maior causou como era natural no que respeita a vida de seus habitantes primitivos sensível modificação no ambiente terrestre que ainda mal refeito das convulsões telúricas que assinalaram os primeiros tempos de sua formação geológica continuava entretanto sujeito a profundas alterações e flutuações de ordem geral como já dissemos toda mudança de ciclo evolutivo acarreta profundas alterações materiais e espirituais nos orbes em que se dão nos céus na terra e nas águas há terríveis convulsões deslocamentos subversões de toda a ordem com dolorosos sofrimentos para todos os seus habitantes logo após os primeiros contatos que se deram com os seres primitivos e reencarnados os capelinos nos tipos selecionados já referidos verificou-se de pronto tamanha de semelhança e contraste material e intelectual entre essas duas espécies de homens que sentiram aqueles imediatamente a evidente e assombrosa superioridade dos advenas que passaram logo a ser considerados super-homens semideuses filhos de deus como diz a gênese mosaica e como é natural a dominar e dirigir os terrícolas formidável impulso em consequência foi então imprimido a incipiente civilização terrestre em todos os setores e suas atividades primitivas detrogloditas habitantes de cavernas e de tribos selvagens aglomeradas em palafitas passaram então os homens sob o impulso da nova direção a construir cidades nos lugares altos mais defensáveis e mais secos em torno das quais as multidões aumentavam dia a dia tribos nômades se reuniam aqui e ali formando povos e nações com territórios já agora mais ou menos delimitados e com o correr do tempo definiram-se as massas etnográficas com as diferenciações asseguradas pelas sucessivas e bem fundamentadas reproduções da espécie adotaram-se costumes mais brandos e esboçaram-se os primeiros rudimentos das leis os povos que então saiam da era da pedra polida estabeleceram os fundamentos da indústria com a utilização se bem que incipiente dos metais foi se assegurando aos poucos a base de uma consciência coletiva e os homens pelas experiências já sofridas e pelo crescente despertar da razão ainda que embrionária iniciaram uma tentativa de organização social em um novo e mais promissor período de civilização enfim naquela paisagem primitiva e selvagem que era realmente um cadinho combusto de forças em ebulição definiram-se os primeiros fundamentos da vida espiritual planetária capítulo 10 tradições espirituais da descida não existe que saibamos nos arquivos do conhecimento humano que nos dê desse fato remotíssimo de tão visceral interesse a saber o da miscigenação de raças pertencentes a orbes siderais diferentes revelação tão clara e transcendente como essa que nos vem pelos emissários da doutrina espírita tanto como consta em seus primeiros anúncios da codificação kardeciana e das comunicações subsequentes de espíritos autorizados como agora desta narrativa impressionante de Emmanuel que estamos a cada passo citando realmente perlustrando os anais da história das ciências das religiões e das filosofias vemos-las insadas de relatos enunciados e afirmativas emitidos por indivíduos inspirados que impulsionaram impeliram o pensamento humano desde os albores do tempo em todas as partes do mundo conceitos concepções que representam um colossal acervo de conhecimentos de toda espécie e natureza mas em nenhum desses textos a cortina foi jamais levantada tão alto para deixar ver como esta humanidade se formou no nascedouro segundo as linhas espirituais da questão o espírito humano por isso mesmo e por força dessa ignorância primária foi se deixando desviar por alegorias absorver e fascinar por dogmas inaceitáveis teorias idealizações de toda sorte muitas realmente não passando de fantasias extravagantes ou elucubrações cerebrais alucinadas todavia neste particular que nos interessa agora nem tudo se perdeu da realidade e buscando-se no fundo da trama muitas vezes inestricável e quase sempre alegórica dessas tradições milenárias descobrem-se aqui e ali filões reveladores das mais puras gemas que demonstram não só autenticidade como também a exatidão dos detalhes desses empolgantes acontecimentos históricos que estão sendo trazidos a lume pelos mensageiros do Senhor nos dias que correm assim compulsando-se a tradição religiosa dos hebreus verifica-se que o livro apócrifo de Enoch diz em certo trecho no capítulo 621 houve anjos chamados veladores que se deixaram cair do céu para amar as filhas da terra e quando os anjos os filhos do céu as viram por elas se apaixonaram e disseram entre si vamos escolher esposas da raça dos homens e procriemos filhos então seu chefe Samiasa lhes disse talvez não tenhais coragem para efetivar esta resolução e eu ficarei sozinho responsável pela vossa queda mas eles lhe responderam juramos de não nos arrepender e de levar a efeito a nossa intenção e foram duzentos deles que desceram sobre a montanha de Armô a partir de então esta montanha foi denominada Armô que quer dizer montanha do juramento desses consórcios nasceram gigantes que oprimiram os homens eis os nomes dos chefes desses anjos que desceram Samiazá que era o primeiro de todos Uraquibaramel Azibimel Damiel Ramuel Danel Amarazaki Azequiel Saracnial Azael Armers Batraal Anami Zeveleel Sansaveel Ertrael Turel Jumiael E Arazial Eles tomaram esposas com as quais viveram ensinando-lhes a magia os encantamentos e a divisão das raízes e das árvores Amarazaki ensinou todos os segredos dos encantamentos Batraal foi o mestre dos que observam os astros Asquiel revelou os signos e Azael revelou os movimentos da lua Este livro de Enoque anterior aos de Moisés é também muito citado pelos exegetas da antiguidade e pelo apóstolo Judas Tadeu em sua epístola versículo 14 e dá pois testemunho deste acontecimento Enoque no velho hebraico significa iniciado Falam dele origines procópio tertuliano Lactâncio Justino Irineu de Leão Clemente de Alexandria e outros santos católicos Os maniqueus o citavam a Miúdo e Eusébio diz que sua obra intitulada Preparação do Cristo no Espírito do Evangelho que Moisés no Egito aprendeu com esse livro de Enoque No século 18 o explorador escocês Jaime Bruce 1730 a 1794 descobriu um exemplar dele na Abissínia mais tarde traduzido para o inglês pelo arcebismo Lawrence Os etíopes que são os medianitas da Bíblia também dizem que Moisés abeberou-se nesse livro que lhe fora ofertado por seu sogro o sacerdote Getro e que dele se valeu para escrever a Gênese Os Jubileus outro livro muito antigo dos hebreus acrescenta que os veladores vieram à terra para ensinar aos homens a vida perfeita mas acabaram seduzidos pelas mulheres encarnadas Este livro também conhecido como A Pequena Bíblia é considerado ainda mais antigo que o próprio Velho Testamento Na mesma tradição dos hebreus vemos que Moisés o filho de Termutis e sacerdote do templo de Memphis que veio à terra com a missão de fundar com esse povo escravo após sua libertação a religião monoteísta e a nação de Israel para que no seu seio único então considerado preferível descesse mais tarde ao planeta o Messias Redentor Também se referiu ao transcendente fato e consignou na sua Gênese para que a posteridade fosse assegurado mais este testemunho de sua autenticidade Realmente velado embora pela cortina da alegoria lá está o acontecimento descrito na primeira parte da narrativa quando o profeta conta a criação do primeiro homem sua queda e ulterior expulsão do paraíso do Éden esse mesmo empolgante sucesso histórico Emmanuel agora nos relata quatro milênios após de forma objetiva e quase minudente conquantos singindo-se unicamente ao aspecto espiritual do problema pois ele mesmo adverte referindo-se às finalidades de sua já citada obra não deverá ser este um trabalho histórico a história do mundo está compilada e feita nossa contribuição será a tese religiosa elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres no capítulo em que descreve os antepassados do homem e pondo em evidência a significação simplesmente simbólica mas autêntica dos textos bíblicos ele pergunta onde está Adão com a sua queda do paraíso debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo compreendemos afinal que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da terra como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas sim realmente Adão representa a queda dos espíritos capelinos neste mundo de expiação que é a terra onde o esforço verte lágrimas e sangue como também no sagrado texto está predito maldita é a terra por causa de ti disse o senhor com dor comerás dela todos os dias de tua vida com o suor do teu rosto comerás o pão até que te tornes a terra refere-se o texto aos capelinos as sucessivas reencarnações que sofriam para resgate de suas culpas se é verdade que os filhos da terra no esforço de sua própria evolução teriam de passar dificuldades e padecimentos próprios dos passos iniciais do aprendizado moral dúvidas também não restam de que a terra de alguma forma foi malificiada com a descida dos degredados que para aqui trouxeram novos e mais pesados compromissos a resgatar e nos quais seriam envolvidos também os habitantes primitivos compreendemos pois pelos textos citados que as gerações de Adão formam as chamadas raças adâmicas vindas da capela designação que o esoterismo dá segundo seus pontos de vista aos espíritos que formaram a primeira raça mãe na fase em que não possuindo corpo forme vida não podiam encarnar na crosta planetária o que é muito diferente o esoterismo adota esta suposição para poder explicar a vida da mônada espiritual da sua fase evolutiva mas como temos explicado para nós essa fase cessa no reino mineral e a partir daí a mônada começa sua evolução não no astral terreno mas adstrita ou integrada mais ou menos nos reinos inferiores mineral vegetal e animal somente após terminar suas experiências neste último reino animal penetra a mônada no estágio preparatório do astral terreno em trânsito para suas primeiras etapas no reino humanal qualquer dessas fases dura milênios mas retomando a narrativa e no entendimento iniciático diremos que Caim e Abel os dois primeiros filhos são unicamente símbolos das tendências do caráter dessas legiões de emigrados formadas em parte por espíritos rebeldes violentos e orgulhosos e em parte por outros ainda que criminosos porém jamais pacificados conformados e submissos à vontade do Senhor a corrente de Caim mais numerosa foi a que primeiro se encarnou como já vimos entre os povos da terceira raça que mais depressa e mais facilmente vinculou-se com os filhos da terra os habitantes primitivos vindo a formar sem contestação a massa predominante dos habitantes do planeta naquela época e cujo caráter dominador e violento predomina até nossos dias em muitos povos como conta Moisés e saiu Caim da face do Senhor e habitou na terra de Nod da banda do oriente do Éden e conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu e gerou Enoque e ele edificou uma cidade é fácil de ver que se Caim e Abel realmente tivessem existido como filhos primeiros do primeiro casal humano não teria Caim encontrado mulher para com ela se casar porque a terra seria então desabitada é pois evidente que os capelinos ao chegar já encontraram o mundo habitado por outros homens o texto significa que as primeiras legiões de exilados saindo da presença do Senhor em capela vieram a terra encarnando-se primeiramente no oriente mesclando-se com as mulheres dos povos aí existentes gerando descendentes e edificando cidades e dizendo da banda do oriente do Éden confirmo o conceito porque é suposição corrente que o Éden da Bíblia se bem que alegórico referia-se a uma região situada na Ásia Menor e o oriente dessa região justamente fica para os lados da Lemúria e Ásia onde habitavam os rutas da terceira raça e quanto aos exilados da corrente de Abel diz a Gênese na força do seu símbolo que eles foram suprimidos logo no princípio o que deixa entender que a sua permanência na terra foi curta prosseguindo na enumeração das tradições referentes à descida dos exilados da capela verificamos que os Babilônios antigos conforme inscrições cuneiformes descobertas pela ciência em escavações situadas em Kuniunik povoação da antiga caldeia somente reconheciam como tendo existido a época do dilúvio duas raças de homens sendo uma de pele escura que denominavam os Adames Negros e outra de pele clara que denominavam os Sarcos ambas tendo por antepassados uma raça de deuses que desceram a terra obedecendo as sete chefes cada um dos quais orientava e conduzia uma massa de homens acrescentavam essas inscrições que esses seres eram considerados prisioneiros da carne deuses encarnados e terminavam afirmando que foi assim que se formaram as sete raças adâmicas primitivas na tradição dos hindus na parte revelada ao ocidente por H.P. Blavatsky lê-se que pelo meio de evolução da terceira raça mãe chamada raça lemuriana vieram a terra seres pertencentes a uma outra cadeia planetária muito mais avançada em sua evolução esses membros de uma comunidade altamente evoluída seres gloriosos aos quais seu aspecto brilhante valeu o título de filhos do fogo constituem uma ordem sublime entre os filhos de manas eles tomaram sua habitação sobre a terra como instrutores divinos da jovem humanidade e as mitologias e as lendas da pré-história não se referem elas a uma idade de ouro que a humanidade viveu nos seus primeiros tempos em plena felicidade e a deuses semideuses e heróis dessa época que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram ora como sabemos que a vida dos primeiros homens foi cheia de desconforto temor e miséria bem se pode então compreender que essa idade de ouro foi vivida fora da terra por uma humanidade mais feliz e não passa de uma reminiscência que os exilados conservaram da vida espiritual superior que viveram no paraíso da capela os deuses semideuses e heróis dessa época que realizaram grandes feitos e em seguida desapareceram permanecendo unicamente como uma lenda mitológica quem são eles se não os próprios capelinos das primeiras encarnações que como já vimos em relação aos homens primitivos rústicos e animalizados podiam ser realmente considerados seres sobrenaturais e os heróis antigos que se revoltaram contra Zeus o deus grego para se apoderarem do céu e foram arrojados ao tártaro não serão os mesmos espíritos refugados da capela que lá no seu mundo se rebelaram e que por isso foram projetados na terra os heróis antigos que se tornavam imortais e semideuses não eram sempre filhos de deuses mitológicos e de mulheres encarnadas pois esses deuses são os capelinos que se ligaram as mulheres da terra Plutarco escreveu que os heróis podiam subir aperfeiçoando-se ao grau de demônios daimon gênios espíritos protetores e até ao de deuses espíritos superiores o oráculo de Delfos na Grécia a miúdo anunciava essas ascensões espirituais dos heróis gregos isso não deixa patente o conhecimento que tinham os antigos sobre as reencarnações a evolução dos espíritos e o intercâmbio entre os mundos uma lenda dos índios Fahut da América do Norte conta que o deus Imano disputou com outro e foi expulso do céu tornando-se um gênio do mal lendas mexicanas falam de um deus Sota que se rebelou contra o ente supremo e foi arrojado a terra como também de gênios gigantescos os quinnanuns que tentaram apoderar-se do universo e foram eliminados finalmente uma lenda asteca conta que houve um tempo em que os deuses andavam pela terra que esta era nessa época um magnífico orto pleno de flores e frutos tudo isso porventura não são alusões evidentes e claras a descida dos capelinos e suas encarnações na terra como bem se pode então ver as tradições orientais e de outros povos antigos inclusive dos hebreus guardam notícias dos acontecimentos que estamos narrando e em várias outras fontes do pensamento religioso dos antigos poderíamos buscar novas confirmações se não devêssemos como é de nosso intento nos restringir as de origem espírita por serem as mais simples e acessíveis a massa comum dos leitores e também porque este nosso trabalho não deve ter aspecto de obra de erudição enredando-se em complexidades e mistérios de caráter religioso ou filosófico mas simplesmente de crença em revelações espirituais provindas de espíritos autorizados responsáveis pelo esclarecimento das mentes humanas neste século de libertação espiritual como remate dessas tradições citamos agora a obra de Hilarion do Monte Nebo membro categorizado da fraternidade essênia contemporâneo e amigo de Jesus investigador da pré-história com revelações conhecidas por Moisés anteriormente segundo as quais sobreviventes do segundo afundamento da Atlântida aportaram a costa do Mediterrâneo a nordeste nas faldas de uma cordilheira onde formaram um pequeno aglomerado de colonização no qual nasceu uma criança a que dera o nome de Abel aquela região pertencia ao reino de Etea futura fenícia governada pela confederação Cóbeda fraternidade de orientação sócio espiritualista que exercia em contestar a hegemonia sobre grande parte do mundo então conhecido e cuja sede fora transferida de Nengadá no delta do Nilo para um ponto entre os rios Eufrates e Tigre na Mesopotâmia e cujo nome era La Paz transferido para La Paz o jovem assimilou os conhecimentos científicos e religiosos da época destacando-se pelas excepcionais virtudes morais e inteligência que possuía as quais lhe permitiram ascender a direção geral dessa fraternidade prestando relevantes serviços e sacrificando-se por fim em benefício da paz dos povos que governava ameaçada por um pretendente rebelde de nome Caíno Abel pelas suas virtudes e sacrifício foi considerado um verdadeiro missionário divino o sexto da série entre Krishna o quinto e Moisés o sétimo antecessores de Buda e de Jesus Seja como for qualquer das tradições aqui citadas indicam encadeamento natural e lógico dos fatos e das civilizações sequentes e desfaz o mito de Adão primeiro homem do qual Deus retirou uma costela para lhe dar uma companheira quando a própria Bíblia relata que nesse tempo havia outras mulheres no mundo como uma das quais aliás o próprio Caim fugiu para se casar Moisés que conhecia a verdade estabeleceu esse mito devido a ignorância e imaturidade espiritual do povo que salvara da escravidão no Egito com o qual deveria formar uma nação monoteísta são também absurdas e inaceitáveis as referências bíblicas sobre o Moisés sanguinário e contraditório versão esta que como se pode facilmente perceber convinha a dominação religiosa do povo hebreu pelo clero do seu tempo essa fraternidade cóbeda formou uma civilização avançada do ponto de vista espiritual mas com a morte de Abel degenerou na instituição dos faraós arquipoderosos do Egito dominadores e déspotas que a seu tempo também degeneraram o mesmo ocorreu com os Flâminis na Índia sacerdotes do Krishna com a morte deste missionário continuaram a influir no meio ambiente mas degenerando no sentido religioso concorreram a formar o regime de castas e poderes fracionados que até hoje existem é regra já afirmada pela experiência que após realizar a finalidade espiritual a que se propuseram as organizações iniciáticas redentoras deveriam encerrar suas atividades como fizeram os essênios na Palestina após a morte de Jesus não deveriam fundir-se com a sociedade que decorresse de suas atividades missionárias porque não poderiam conservar sua pureza e elevada condição para se perpetuarem teriam de aliar-se a nova ordem de coisas quase sempre com base na força passando por cima das leis espirituais do amor universal que vieram estabelecer na terra capítulo 11 gênese mosaica a gênese é o primeiro livro de uma série de cinco por isso mesmo denominado Pentateuco escrito por Moisés em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação terrena para muitos historiadores e exêgetas Moisés não escreveu pessoalmente estes cinco livros mas somente o primeiro seus ensinamentos segundo dizem foram deturpados e acomodados pelo sacerdócio hebreu segundo suas conveniências de dominação religiosa exatamente como aconteceu e ainda acontece com os ensinamentos de Jesus a gênese trata da criação do mundo e dos primeiros acontecimentos historia as primeiras gerações do povo hebreu e os fatos que com ele se deram até seu estabelecimento no Egito quanto aos demais a saber Êxodo Levítico Números e o Deuteronômio narram os episódios da libertação do cativeiro egípcio das marchas e acontecimentos que a partir daí se deram até a chegada à terra de Canaã como também da legislação dos ritos das regras de administração e do culto que o grande enviado estabeleceu como norma e diretrizes para a vida social e religiosa desse povo por essas obras se vê que Moisés além de sua elevada condição espiritual era por todos os respeitos uma personalidade notável admirável condutor de homens digno da tarefa planetária que lhe foi atribuída pelo Senhor essas são as razões pelas quais a tradição mosaica merece toda a fé principalmente no que se refere à autenticidade dos acontecimentos históricos ou iniciáticos que revela entretanto é necessário dizer que o Gênesis possui também contraditores do que se refere a sua autoria pois que segundo uns ao escrevê-lo o profeta valeu-se de tradições correntes entre outros povos orientais como caldeus persas hindus já existentes muito antes da época em que ele mesmo viveu segundo outros o profeta não copiou propriamente essas tradições mas foram elas introduzidas no livro em épocas diferentes conforme ia evoluindo entre os próprios hebreus a concepção que faziam da divindade criadora concepção essa que cronologicamente passou de heloísta muitos deuses para javista mais de um deus e desta para jeovista um só deus realmente há muitas semelhanças em algumas dessas tradições mormente no que se refere por exemplo ao dilúvio asiático a criação do primeiro casal humano etc também não há dúvida que as interrupções mudanças de estilo e as repetições observadas nos capítulos 7 e 8 dão fundamento a essa suposição de duplicidade de autores vejam-se por exemplo no capítulo 7 do gênese as repetições dos versículos 6 e 11 7 e 13 12 e 17 21 e 23 e no capítulo 8 versículos 13 e 5 capítulo 7 e era noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra 11 no ano 600 da vida de noé no mês segundo as janelas do céu se abriram 7 e entrou noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele na arca 13 e no mesmo dia entrou noé e sem e can e jafé os filhos de noé como também a mulher de noé e as três mulheres de seus filhos com ele na arca 12 e houve chuva sobre a terra quarenta dias e quarenta noites 17 e esteve o dilúvio quarenta dias sobre a terra e cresceram e cresceram as águas 21 e expirou toda a carne que se movia sobre a terra tanto de ave como de gado e de feras e de todo o réptil que se roja sobre a terra e todo o homem 23 assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra desde o homem até o animal até o réptil e até as aves do céu capítulo oitavo 3 e as águas tornaram de sobre a terra continuamente e ao cabo de cento e cinquenta dias minguaram 5 e foram as águas indo e minguando até o décimo mês como se vê dessas ligeiras citações as repetições com estilo e redação diferentes são subjamente evidentes para se admitir que houve realmente interpolações e acrescentamentos nestes textos mas como quer que seja isto é tenha o profeta copiado as tradições orientais no que aliás não há nada a estranhar porque as verdades não se inventam mas unicamente se constatam e perpetuam ou tenha o livro sido escrito em épocas diferentes por acréscimos trazidos por outras gerações de interessados de qualquer forma estas tradições são veneráveis e a obra de Moisés até hoje nunca foi desmerecida mas ao contrário cada dia ganha mais prestígio e autoridade podendo nos oferecer valioso testemunho dos acontecimentos que estamos comentando ultimamente tem surgido também documentação de caráter mediúnico segundo a qual os ensinamentos verdadeiros do profeta após sua morte enebo foram recolhidos por seu discípulo essém e conservados religiosamente por seus continuadores os essênios nos diferentes santuários que possuíam na Palestina e na Síria como sejam o do Monte Hermon do Monte Carmelo de Quarantana do Monte Nebo e de Moabe mas quanto a Gênese o testemunho da descida dos capelinos está ali bem claro e patente nos seus primeiros capítulos e por isso estamos nos apoiando neles com perfeita confiança como base remota de documentação histórico-religiosa capítulo 12 7 o capelino vimos no capítulo 10 qual a significação simbólica dos primeiros filhos de Adão Caim e Abel e diremos agora do ponto de vista propriamente histórico ou cronológico a descida dos exilados é representada na Gênese pelo nascimento de Sete o terceiro filho que Adão como diz o texto gerou a sua semelhança conforme sua imagem assim aquele que com ele mesmo Adão se confunde é-lhe análogo se Adão no símbolo representa o acontecimento da descida aquelas legiões de emigrados e os dois primeiros filhos o caráter dessas legiões Sete no tempo representa a época do acontecimento época essa que no próprio texto está bem definida com o seguinte esclarecimento os homens então começaram a evocar o nome do Senhor isso quer dizer que a geração de Sete é a de espíritos não oriundos da terra os das raças primitivas bárbaros selvagens ignorantes virgens ainda de sentimentos e conhecimentos religiosos mas outros diferentes mais evoluídos que já conheciam seus deveres espirituais suas ligações com o céu espíritos já conscientes de sua filiação divina que já sabiam estabelecer comunhão espiritual com o Senhor por tudo isso é que Moisés como se vê no texto desenvolve em primeiro lugar a genealogia de Caim e a interrompe logo para mostrar que ela não tem seguimento de fato nela só se refere a profissões crimes e castigos para deixar claro que só se trata de demonstrar o temperamento a capacidade intelectual e o caráter moral dos indivíduos que já formaram a corrente de Caim das legiões de exilados como já dissemos ao passo que desenvolve em seguida a genealogia de Sete a saber a dos exilados em geral enumerando-lhes as gerações até Noé e prosseguindo daí para diante sem interrupção como a dizer que dessa linhagem de Sete é que se perpetuou o gênero humano cumprindo-se assim a vontade do Senhor quando disse frutificar e multiplicar e enchei a terra a passagem referente a Noé daquela narrativa simboliza o juízo periódico de Deus que como já dissemos ocorre em todos os períodos de transição em todos os fins de ciclo evolutivo a separação dos bodes e das ovelhas o expurgo de gerações degeneradas acontecimento espiritual a que o divino mestre também se referiu mais tarde no sermão do monte quando disse em relação aos tempos vindouros que são os nossos e quando o filho do homem vier na sua majestade e todos os santos anjos com ele então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas a humanidade daquela época tocou um acontecimento desses com os cataclismos que então se verificaram que mais para diante relataremos capítulo 13 da descida a corrupção e aconteceu que como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra eles nasceram filhas viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram isto quer dizer que os degredados aqui mencionados como filhos de Deus encarnando no seio de habitantes selvagens do planeta não levaram em conta as melhores possibilidades que possuíam como conhecedores de uma vida mais perfeita e ao desposarem as mulheres primitivas adotaram seus costumes desregrados e deixaram se dominar pelos impulsos inferiores que lhes eram naturais chegaram numa época em que as raças primitivas viviam mergulhadas nos instintos animalizados da carne e sem se guardarem afundaram na impureza não resistindo ao império das leis naturais que se cumpriam irrevocavelmente como sempre sucede já vimos que a encarnação dos capelinos se deu em sua primeira fase e mais profundamente entre os rutas habitantes da Lemúria e demais regiões do Oriente povos estes que apresentavam elevada estatura cor escura porte simiesco e mentalidade rudimentar esses detalhes mormente a compleição física ficaram também assinalados na Gênese havia naqueles dias gigantes na terra e também depois quando os filhos de Deus tiveram comércio com as filhas dos homens e delas geraram filhos este trecho da narrativa bíblica tem sido comentado por vários autores com fundo interesse servindo mesmo a divagações de literatura fantasiosa que afirma ter havido naquela época um estranho conúbio entre seres celestes e terrestres de cujo contato carnal nasceram gigantes e monstros porém como se vê não se deu nem teve o fato nenhum aspecto sobrenatural pois gigantes haviam conforme o próprio texto esclarece tanto antes como depois que os capelinos filhos de Deus encarnaram nem podia ser de outra forma considerando-se que eles encarnaram em tipos humanos já existentes as características biológicas que na época lhes eram próprias e é sabido que os tipos primitivos de homens e animais eram agigantados em relação aos tipos atuais não há que estranhar porque nos tempos primitivos tudo era gigantesco as plantas os animais os homens estes principalmente tinham que se adaptar ao meio agréstio e hostil em que viviam e se defender das feras existentes da inclemência da própria natureza por isso deviam possuir estatura e força fora do comum os lemurianos e os atlantes tinham estatura elevada e os homens do cromagnum que já estudamos a julgar pelos esqueletos encontrados numa caverna perto do povoado do mesmo nome na França possuíam em média 1,83 ombros muito largos e braços muito curtos e fortes bem menores que as pernas o que prova serem já bem distanciados dos símios as construções pré-históricas como os dolmens menires pirâmides etc eram de dimensões e peso verdadeiramente extraordinários e somente homens de muita desenvoltura física poderiam realizá-las e utilizá-las porque na realidade eram túmulos gigantescos para homens gigantescos que ainda se encontram em várias partes do mundo e em todas as partes tem mesmo o nome de túmulos de gigantes mas sigamos a narrativa bíblica no ponto em que ela se refere a essa mistura de raças de orbes diferentes então disse o senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem porque ele é carne porém os seus dias serão cento e vinte anos isso nos leva a compreender que a fusão então estabelecida o cruzamento verificado foi tolerado pelo senhor sem embargo dos fatores de imortalidade que prevaleciam e isso porque os exilados conquanto fossem espíritos mais evoluídos em relação aos habitantes terrestres vindo agora habitar esse mundo primitivo onde as paixões como já dissemos imperavam livremente não resistiram a tentação e se submeteram às condições ambientes isso aliás não admira e era mesmo natural que acontecesse não só pelo grande império que a carne exerce sobre o homem nos mundos inferiores como também pelo fato de os exilados terem sido expulsos da capela justamente por serem propensos ao mal falíveis na moralidade entretanto mesmo tolerando a justiça divina lhes criava limitações restrições as leis para eles inexoravelmente se cumpririam fazendo com que colhessem os frutos dos próprios atos suas vidas seriam mais curtas seus corpos físicos definhariam como quaisquer outros que abusem das paixões e seriam pasto de moléstias dizimadoras veja-se na própria bíblia que para as primeiras gerações de homens após 7 tempo da descida e até noé dilúvio asiático considerável é o número de anos atribuídos à existência humana enquanto a delimitação de 120 anos estabelecida para os descendentes dos homens da corrupção representa uma diminuição considerável de quase dois terços isso do ponto de vista físico porque quanto a moral as consequências foram tremendas e lamentáveis com o correr do tempo uma corrupção geral se alastrou e generalizou-se de tal forma que provocou punições imediatas é quando a narrativa bíblica diz e viu o senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente e mais adiante a terra estava corrompida diante da face do senhor encheu-se a terra de violência porque toda a carne havia corrompido e o seu caminho sobre a terra assim pois a experiência punitiva dos capelinos do ponto de vista moral malograra porque eles ao invés de sanear o ambiente planetário elevando-o a níveis mais altos de acordo com o maior entendimento espiritual que possuíam ao contrário concorreram para generalizar as paixões inferiores saturando o mundo de maldade e com a agravante de arrastarem na corrupção os infelizes habitantes primitivos ingênuos e ignorantes cuja tutela e aperfeiçoamento lhes couberam como tarefa redentora e então havendo-se esgotado a tolerância divina segundo as leis universais da justiça sobrevieram as medidas reparadoras para que a terra fosse purificada e os espíritos culposos recolhessem em suas próprias consciências os dolorosos frutos de seus desvarios capítulo 14 os expurgos reparadores em consequência o vasto continente da Lemúria núcleo central da terceira raça afundou-se nas águas levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes vingativos egoístas e animalizados este continente chamado na literatura indiana antiga Chalmadi Divpa compreendia o sul da África Madagascar Ceilão Sumatra Oceano Índico Austrália Nova Zelândia e Polinésia foi a primeira terra habitada pelo homem sua atmosfera era ainda muito densa e a crosta pouco sólida em alguns pontos segundo algumas tradições o homem lemuriano ainda não possuía o sentido da visão como o possuímos hoje havia nas órbitas somente duas manchas sensíveis que eram afetadas pela luz porém sua percepção interna como é natural era bastante desenvolvida os lemurianos da terceira raça mãe eram homens que apenas iniciavam a vida em corpo físico neste planeta não possuíam conhecimento algum sobre a vida material pois utilizaram corpos etéreos nos planos espirituais de onde provinham com os quais estavam familiarizados desta forma suas preocupações eram todas dirigidas para esta nova condição de vida desconhecida e altamente objetiva em suas escolas primárias os instrutores desencarnados que os orientavam se referiam às forças cósmicas que regem o globo e fortemente os cativavam e surpreendiam por serem forças de um astro ainda em fase de consolidação e cuja vida portanto era inóspita perigosa ensinavam também sobre fatos referentes à natureza física às artes e ao desenvolvimento da vontade da imaginação da memória por serem faculdades que desconheciam a maior parte da população vivia em condições primitivas análogas às dos animais e as formas físicas que acabavam de incorporar facilmente degeneraram para a selvageria muito mais rude e impiedosa que esta que ainda hoje presenciamos aqui na terra junto às tribos primitivas de algumas regiões da Ásia da Austrália e das ilhas do Pacífico Sul A Lemúria desapareceu 700 mil anos antes do alvorecer da Idade Terciária Sua existência como muitas outras coisas reais tem sido contestada e não é admitida pela ciência oficial porém ao mesmo tempo essa ciência considera um mistério a existência de aborígenes na Austrália a imensa ilha ao sul do Oceano Índico tão afastada de qualquer continente esses aborígenes são até hoje inassimiláveis ante a civilização extremamente primitivos e de cor escura como os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria o território da Austrália apresenta aspectos e condições que a terra teria tido em idades remotas e os próprios animais são ainda semelhantes aos que viveram naqueles tempos mas assim como sucede em relação a Atlântida a ciência aos poucos vai se aproximando dos fatos e aceitando as revelações e as tradições do mundo espiritual sobre as quais nenhuma dúvida deve persistir a respeito desses fatos com este cataclismo grandes alterações se produziram na crosta terrestre primeiro completou-se o levantamento da Ásia segundo as águas existentes a oeste desse continente refluíram para o norte e para o sul e em seu lugar se suspenderam novas terras formando A a Europa B a Ásia menor C a África em sua parte superior ao centro e norte desta última região formou-se um imenso lago que os antigos denominaram Tritônio que mais tarde como veremos adiante foi substituído por desertos desse cataclismo todavia milhares de rutas se salvaram ganhando as partes altas das montanhas que ficaram sobre as águas e passaram então a formar inumeráveis ilhas no oceano índico e no pacífico as quais ainda hoje permanecem como também atingiram as costas meridionais da Ásia que se levantaram das águas e cujo território se lhes abria frente acolhedoramente como também sucedeu em relação a atual Austrália nessas novas regiões os sobreviventes se estabeleceram e se reproduziram formando povos semi-selvagens que mais tarde com o suceder dos tempos foram dominados pelos áreas os homens da quinta raça quando estes invadiram a Pérsia e a Índia vindos do ocidente os descendentes desses sobreviventes rutas mais tarde na Índia no regime de castas instituído pelo brahmanismo constituíram a classe dos sudras os nascidos dos pés de Brahma parte dos quais veio a formar a casta desprezada dos páreas ainda hoje existente outra leva de sobreviventes desse cataclismo ganhou as costas norte-africanas emergidas das águas passando aí a constituir vários povos negros de pele luz e dia também até hoje existentes após após esses tremendos e dolorosos acontecimentos os prepostos do Senhor ultimaram novas experiências de cruzamentos humanos no oriente a fim de estabelecer novos tipos de transição para a formação de raças mais aperfeiçoadas utilizando-se de novas gerações de emigrados que continuaram a encarnar nessas regiões como diz Emmanuel com o auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas formaram-se assim no plano do Pamir no centro da Ásia os núcleos desses novos tipos que em seguida foram sendo impelidos para o sul descendo através da Pérsia da Caldeia e Palestina de onde alcançaram em seguida o Egito e por todos estes lugares foram estabelecendo bases avançadas de novas civilizações e novas raças humanas sobre eles diziam que eram deuses as inscrições cuneiformes babilônicas já citadas pois realmente em relação aos demais tipos existentes mereciam tal designação capítulo 15 na Atlântida a quarta raça extinta dessa forma em sua grande massa a terceira raça habitante do oriente levantou-se então no ocidente o campo da nova civilização terrestre com o incremento das encarnações dos exilados na grande Atlântida o habitat da quarta raça onde prepostos do Cristo já haviam antecipadamente preparado terreno para esses novos surtos de vida planetária assim pois deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo enquanto os remanescentes da terceira raça inclusive os tipos primitivos continuariam a renascer nos povos retardados de todo o globo os quais não pudessem acompanhar a marcha evolutiva da humanidade em geral como até hoje se pode verificar e da mesma forma como suceder em outras partes na Atlântida os exilados a partir dessa deslocação de massas seguiram lentamente sua rota evolutiva e apesar de mais evoluídos e menos selvagens que os rutas do oriente nem por isso primavam por uma conduta mais perfeita os atlantes primitivos da quarta raça mãe que vieram em seguida eram homens de elevada estatura com a testa muito recuada tinham cabelos soltos e negros de seção redonda e nisto diferiam dos homens que vieram mais tarde que possuíam seção ovalada suas orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima no crânio a cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora em relação ao corpo físico o que indicava que ainda não havia integração perfeita na raiz do nariz havia um ponto que no homem atual corresponde a origem do corpo etéreo não confundir com a glândula hipófise que se situa muito mais para dentro da cabeça na cela turca esse ponto dos atlantes separado como nos animais dos homens atuais coincide no etéreo e no denso perfeitamente integrados no conjunto psicofísico e essa separação dava aos atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos e permitiu que desenvolvessem amplos poderes psíquicos que por fim degeneraram e levaram a destruição do continente nos atlantes dos últimos tempos entretanto quando habitavam a poseidônia após os afundamentos anteriores esses dois pontos já se haviam aproximado dando a eles plena visão física e desenvolvimento dos sentidos nesse continente a primeira sub-raça Roma House possuía pouca percepção e pequeno desenvolvimento de sentimentos em geral mas grandes possibilidades de distinguir e dar nome às coisas que viam e ao mesmo tempo agir sobre elas foi a sub-raça que desenvolveu os rudimentos da linguagem e da memória conhecimentos anteriormente esboçados e interrompidos na Lemúria por causa do afundamento desse continente pelo mesmo motivo da degradação moral das outras sub-raças os travelates desenvolveram a personalidade e o sentido da realeza e adoravam seus antepassados chefes e dirigentes os toltecas desenvolveram o animismo e o respeito aos pais e familiares iniciaram os governos organizados e adquiriram experiências sobre administração bem como de nações separadas e de governos autônomos formando assim os padrões os modelos da civilização pré-histórica que chegam até ao nosso conhecimento atual os atlantes eram homens fortes alentados de pele vermelha escura ou amarela em verbos dinâmicos altivos e excessivamente orgulhosos desde que se estabeleceram como povos constituídos neste vasto continente iniciaram a construção de um poderoso império onde sem demora predominaram a rivalidade intestina e as ambições mais desmedidas de poderio e de dominação por outro lado desenvolveram faculdades psíquicas notáveis para a sua época que passaram a aplicar os serviços dessas ambições e glórias e de tal forma se desenvolveram suas dissensões que foi necessário que ali descessem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e construtivas às suas atividades sociais segundo consta de algumas revelações mediúnicas ali encarnou duas vezes sob os nomes de Anfion e de Antulio o Cristo Planetário como já o tinha feito anteriormente na Lemúria sob os nomes de Numu e Juno e como o faria mais tarde na Índia como Krishna e Buda e na Palestina como Jesus porém triunfaram as forças inferiores e a tal ponto se generalizaram os desentendimentos entre os diferentes povos que se impôs a providência da separação de grandes massas humanas mormente entre a a romahouse b turianos c mongóis d travilates refluindo parte deles para o norte do continente de onde uma parte passou a Ásia pela ponte ocidental do Alasca localizando-se principalmente na China e outra parte alcançou o continente hiperbóreo situado como já vimos nas regiões árticas ao norte da Europa que nessa época apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos no seio da grande massa que permaneceu na Atlântida formada pelas outras três sub-raças a toltecas b semitas e c acádios o tempo no seu transcurso milenário assinalou extraordinários progressos no campo das atividades materiais conquanto semelhantemente ao que já sucedera no oriente as sociedades desses povos tinham se deixado dominar pelos instintos inferiores e pela prática de atos condenáveis de orgulho e de violência assim então lastimavelmente degeneraram comprometendo sua evolução lavrou entre eles tão terrível corrupção psíquica que como consequência ocorreu novo e tremendo cataclismo a atlântida também submergiu os arquivos da história humana não oferecem aos investigadores dos nossos dias documentação esclarecedor e positiva desse acontecimento como aliás também sucede e ainda mais acentuadamente em relação a lemúria por isso é que esses fatos tão importantes e interessantes para o conhecimento da vida planetária estão captulados no setor das lendas mas não obstante existem indicações aceitáveis de sua autenticidade que constam de uma extensa e curiosa bibliografia assinada por autores respeitáveis de todos os ramos da ciência oficial como não temos espaço nesta obra para expor a questão detalhadamente nem esse é o nosso escopo porque não desejamos sair do terreno espiritual limitamos-nos unicamente a transcrever um documento referente a Atlântida que reforça nossa desvaliosa exposição é o manuscrito denominado o Troiano descoberto em escavações arqueológicas do país dos Toltecas ao sul do México e que se conserva segundo sabemos do Bridge Museum de Londres ele diz no ano 6 de Khan em 11 Muluk no mês de Isaac terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção até o dia 13 de Shuen a região das colinas de argilas o país de Mu foi sacrificado depois de sacudido por duas vezes desapareceu subitamente durante a noite o solo continuamente influenciado por forças vulcânicas subia e descia em vários lugares até que cedeu as regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas não tendo podido resistir as suas terríveis convulsões elas afundaram arrastando 64 milhões de habitantes isto passou-se 8.060 anos antes da composição deste livro o Codex Tolteca Tira Livro das Migrações menciona entre outras as migrações de oito tribos que alcançaram as praias do Pacífico vindas de uma terra situada a leste chamada Astlan as lendas mexicanas falam de uma terrível catástrofe de uma inundação tremenda que obrigou as tribos Nahoa e Quinché a emigrarem para o extremo sudoeste nos velhos desenhos mexicanos a misteriosa pátria de origem dos toltecas e aztecas a terra Astlan está representada por uma ilha montanhosa e uma dessas montanhas está cercada por uma muralha e um canal os índios peles vermelhas do Dakota nos Estados Unidos guardam uma lenda segundo a qual seus antepassados habitavam uma ilha no oriente formando uma só nação e dali vieram por mar para a América na Venezuela Peru e outros lugares encontram-se índios brancos de olhos azuis cabelos castanhos e os Varsan tribo Arovac afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre no oriente o Popovu obra em quatro volumes que contém toda a mitologia dos maias em idioma quixê conta que os antepassados dessa tribo de Guatemala vieram há muitíssimos anos de um país situado muito a leste em pleno oceano havia nesse país o mesmo idioma e homens de diferentes cores e nessa época o mundo foi afogado por um dilúvio ao mesmo tempo que um fogo abrasador descia dos céus enfim há inúmeras outras referências entre as tribos da América sobre esse país Astlan e todas concordes em situá-lo no oceano a leste lugar justamente onde se localizava Atlântida essa narração do manuscrito troiano é corroborada pelas tradições maias povos sobreviventes do fenômeno que se referem a dois cataclismos ocorridos um deles em 8452 antes de Cristo e outro 4292 antes de Cristo tradições essas como que como se vê noticiam dos afundamentos parciais em vez de um geral em resumo que o continente foi destruído em duas vezes e em duas épocas diferentes e bem afastadas uma da outra disso se conclui que primeiramente afundou a grande Atlântida o continente primitivo acontecimento descrito no troiano e 4.160 anos depois submergiu por sua vez uma parte que restou do grande continente que era na antiguidade conhecida por pequena Atlântida Poseidones região formada por uma ilha de larga extensão que se desenvolvia na costa norte da África à altura do atual Mar dos Sargaços em sentido leste-oeste de fato há muitas comprovações disso no fundo do Atlântico foram encontradas lavas vulcânicas cristalinas cuja congelação era própria de agentes atmosféricos dando a entender que o vulcão que as expeliu era terrestre e o esfriamento da lava se deu em terra e não no mar estudos realizados no fundo desse oceano revelam a existência de uma grande cordilheira começando na Irlanda e terminando mais ou menos a altura da foz do rio Amazonas no Brasil cuja elevação é quase 3 mil metros acima do nível médio do fundo do oceano Os homens do Cro-Magnon eram do tipo Atlante muito diferentes de todos os demais e só existiram na Europa Ocidental na face fronteira ao continente desaparecido mostrando que dali é que vieram O idioma dos Bascos não tem afinidade com nenhum outro da Europa ou do Oriente e muito se aproxima dos idiomas dos americanos aborígenes Os crânios dos cromagnos são semelhantes aos crânios pré-históricos encontrados em Lagoa Santa Minas Gerais no Brasil Há pirâmides semelhantes no Egito e no México e a mumificação de cadáveres praticada no Egito Antigo o era também no México e no Peru Também se verificou que o fundo do Atlântico está lentamente se erguendo A sondagem feita em 1923 revelou um erguimento de 4 km em 25 anos o que concorda com as profecias que dizem que Atlântida se reerguerá do mar para substituir continentes que serão por sua vez afundados nos dias em que estamos vivendo Enfim uma infinidade de indícios e circunstâncias asseveram firmemente a existência deste grande continente onde viveu a quarta raça entre a Europa e a América Estes dados quanto às datas não podem ser confirmados historicamente porém segundo a tradição espiritual entre o afundamento da Lemúria e da Grande Atlântida houve um espaço de 700 mil anos o cicloatlante foi o termo extremo da materialidade do Manvantara cujo arco descendente se completou sob a quarta subraça a terra firme parece ter chegado por esses tempos ao seu máximo de extensão ostentando-se em vários continentes e uma infinidade de ilhas ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano ao passo que o característico psicológico foi o desejo cujo império entregou o homem de pés e mãos atados ao gênio do mal a peçonha e o saber do sangue estabeleceram então o seu reinado os atlantes possuíam um profundo conhecimento das leis da natureza mormente das que governam os três elementos terra água e ar eram também senhores de muitos segredos da metalurgia as suas cidades eram ricas em ouro e alguns de seus palácios eram feitos desse metal suas sub-raças espalharam-se por todos os países do mundo de então cultivavam a magia negra e utilizavam-se grandemente dos elementais e de outros seres do submundo o apogeu da civilização atlante teve a duração de 70 mil anos e exerceu profunda influência na história e na religião de todos os povos pré-históricos que habitaram o mediterrâneo e o oriente próximo como as anteriores esta raça mãe teve como já vimos sete sub-raças as quatro primeiras habitaram o continente até sua submersão e as três últimas habitaram a grande ilha Poseidones os chineses mongóis em geral inclusive os javaneses são na Ásia os remanescentes desses povos no seu período de natural decadência etnográfica diz o Mahatma no Imavat na Idade Oceno ainda no seu começo o ciclo máximo dos homens da quarta raça os atlantes tinha chegado ao seu ponto culminante e o grande continente pai de quase todos os continentes atuais mostrou os primeiros sintomas de mergulhar nas águas processo que durou até a 11.446 anos quando a sua última ilha que podemos com propriedade chamar de Poseidones abismou-se com o estrondo não se pode confundir Lemúria com Atlântida ambos os continentes só sobraram mas o período decorrido entre as duas catástrofes foi cerca de 700 mil anos floresceu a Lemúria e terminou a sua carreira no espaço de tempo que antecedeu a madrugada da Idade Oceno pois a sua raça foi a terceira contemplai as relíquias dessa nação outrora tão grandiosa em alguns dos aborígenes de cabeça chata que habitam a vossa Austrália lembrai-vos de que por baixo dos continentes explorados e escavados pelos cientistas em cujas entranhas descobriram a Idade Oceno obrigando-a a entregar os seus segredos podem já ser ocultos nos leitos oceânicos insondáveis outros continentes muito mais antigos assim por que não aceitar que os nossos continentes atuais como também Lemúria e Atlântida hajam sido submergidos já por diversas vezes dando assento a novos grupos de humanidades e civilizações que no primeiro grande solevamento geológico do próximo cataclismo na série de cataclismos periódicos que ocorre desde o começo até o fim de cada circuito os nossos atuais continentes submetidos já autópsia hão de afundar-se enquanto tornem a surgir outras Lemúrias e outras Atlântidas assim como aconteceu antes com a Lemúria o afundamento da Atlântida trouxe para a geografia do globo novas e importantes modificações na distribuição das terras e das águas a saber com o afundamento da grande Atlântida a sobrelevou-se o território da futura América que se rematou ao ocidente no centro e no sul com a cordilheira dos Andes b completou-se o contorno desse continente na parte oriental c permaneceram sobre as águas do oceano que então se formou e conserva o mesmo nome do continente submergido o Atlântico algumas partes altas que hoje formam as ilhas de Cabo Verde Açores Canárias e outras d na Europa levantou-se a cordilheira dos Alpes com o afundamento da pequena Atlântida a produziu-se novo levantamento na África completando-se esse continente com a secagem do Lago Tritônio e consequentemente formação do deserto do Saara até hoje existente d foi rompido o estímulo de Gibraltar formando-se o atual estreito do mesmo nome e o mar Mediterrâneo essa narrativa do troiano e as tradições dos maias por outro lado concordam com as tradições egípcias reveladas a Solon pelos sacerdotes de Saís 600 anos antes da nossa era as quais afirmam que Atlântida submergiu 9.500 anos antes da época em que eles viviam também concordam com a narrativa feita por Platão em seus livros Timeu e Crítias escrita quatro séculos antes de Cristo na qual esse renomado discípulo de Sócrates filósofo e iniciado grego que gozou na antiguidade de alto e merecido prestígio confirma todas estas tradições para o trabalho que estamos fazendo considerada sua feição mais que tudo espiritual basta-nos a tradição por último quanto aos habitantes sobreviventes desses dois cataclismos resta dizer que parte se refugiou na América sobrelevada vindo a formar os povos aztecas maias incas e peles vermelhas em geral ainda hoje existentes parte alcançou as costas norte-africanas vindo a trazer novo contingente de progresso aos povos ali existentes principalmente aos egípcios e uma última parte finalmente a de importância mais considerável para a evolução espiritual do planeta ganhou as costas do continente hiperbóreo para leste onde já existiam colônias da mesma raça para ali emigradas anteriormente como já dissemos e cujo destino será em seguida relatado assim com estes acontecimentos terríveis e dolorosos extinguiu-se a quarta raça e abriu-se campo às atividades daquela que a sucedeu e sobre todas as demais foi a mais importante decisiva para a incipiente civilização do mundo do mundo Legenda Adriana Zanotto Capítulo 16 A Quinta Raça Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam um forte impulso civilizador e após várias transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base, já previamente selecionados pelos auxiliares do Cristo, conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do homem branco, de estatura elegante e magnífica, cabelos ruivos, olhos azuis, rosto de feições delicadas. Nessa época, como tantas vezes sucedera no globo anteriormente, esse continente começou a sofrer um processo de intenso resfriamento, que tornou toda a região inóspita, hostil à vida humana. Por essa razão, os hiperbóreos foram obrigados a emigrar em massa e quase repentinamente para o sul, invadindo o centro do planalto europeu, onde se procuraram estabelecer. Eis como é.exur, o inspirado autor de tantas e tão belas obras de fundo espiritualista, descreve esse êxodo. Se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do polo ártico virão a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos dos quais fala a mitologia grega. Esses homens de cabelos vermelhos, olhos azuis, vieram do norte, através de florestas iluminadas por auroras boreais, acompanhados de cães e de renas, comandados por chefes temerários e impulsionados por mulheres videntes. Raça que deveria inventar o culto do sol e do fogo sagrado e trazer para o mundo a nostalgia do céu, umas vezes se revoltando contra ele e tentando escalá-lo de assalto, e outras se prosternando ante seus esplendores em uma adoração absoluta. Como se vê, a quinta raça foi a última, no tempo e a mais aperfeiçoada, que apareceu na Terra, como fruto natural de um longo processo evolutivo, superiormente orientado pelos dirigentes espirituais do planeta. Ao se estabelecerem no centro da Europa, os hiperbóreos, logo a seguir e antes que pudessem definitivamente se fixar, foram defrontados pelos negros que subiam da África, sob a chefia de conquistadores violentos e aguerridos, que obrigavam suas hordas sob o estandarte do touro, símbolo da força bruta e da violência. Essas duas raças que assim se enfrentavam, representando civilizações diferentes e antagônicas, prepararam-se para uma guerra implacável, uma carnificina em glória e estúpida, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada, e tão laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças em Rama, jovem sacerdote do seu culto, o primeiro do grande enviados históricos do divino mestre, dando-lhe poderes para que debelasse uma terrível epidemia, que lavrara no seu povo e adquirisse junto deste enorme prestígio e respeito. Assim, sobrepondo-se mesmo as sacerdotisas que exerciam completo o predomínio religioso, Rama assumiu a direção efetiva do povo, levantou o estandarte do cordeiro, símbolo da paz e da renúncia. E no momento julgado oportuno, conduziu-o para os lados do oriente, atravessando a Pérsia e invadindo a Índia, desalojando os routas primitivos, e aí estabelecendo, sob o nome de Arias, os homens da gloriosa quinta raça. Esses mesmos homens que, tempos mais tarde, se espalharam dominadoramente em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa, até as bordas do Mediterrâneo, nessas regiões, plantaram os fundamentos de uma civilização mais avançada que todas as precedentes. Agora podemos apresentar um esboço das cinco raças que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos. São as seguintes. Primeira, a raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e, por isso, não encarnaram na Terra. Característica fundamental, a astralidade. Segunda, a raça formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes. Características, semi-astralidade. Terceira, raça lemuriana, estabilização de corpo, forma e vida e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça, começaram a descer os capelinos. Não se conhecem as sub-raças. Quarta, raça atlante, predomínio da materialidade inferior. Poderio material, grupos étnicos, romahaus, travelates, semitas, acadios, mongóis, turanianos e toltecas. Quinta, raça ariana, predomínio intelectual. Evoluiu até o atual quinto grupo étnico, na seguinte ordem. Indoriana, acadiana, caudaica, egípcia e europeia. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas normalmente por etapas, permanecendo sempre uma parcela como o remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, terceira e quarta, em vias de desaparecimento, nos próximos cataclismos evolutivos. Ao grande ciclo ariano, a quinta raça, na evolução humana, compete o desenvolvimento intelectual e as raças seguintes, o da intuição e da sabedoria. Capítulo 17 O Dilúvio Bíblico Relatados assim os dois cataclismos anteriores e os acontecimentos que lhes seguiram até o estabelecimento dos áreas nas Índias, resta-nos agora descrever o Dilúvio Asiático, que é aquele que a Gênesis se refere que foi o último ato do grande expurgo saneador da Terra, naquelas épocas heróicas que estamos descrevendo. Eis como Moisés relata ao pavoroso evento. E esteve o Dilúvio quarenta dias sobre a Terra e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a Terra, tudo que tinha fôlego de espírito de vida sobre a Terra, tudo que havia no seco, morreu e ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E agora a narração sumérico-babilônica feita por Zizutros, rei da décima dinastia, considerado o Noé caudaico. O senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade dos deuses, dizendo, E prossegue o narrador Durante seis dias e seis noites o vento soprou e as águas do dilúvio Diz a tradição egípcia, Houve grandes destruições de homens causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a Terra, submergiram-na. E a tradição persa acrescenta, A luz do Iced da chuva brilhou na água durante trinta dias e trinta noites. E ele mandou chuva sobre cada corpo por espaço de dez dias. A Terra foi coberta de água até a altura de um homem. Depois, toda aquela água foi outra vez encerrada. E os códigos esotéricos hindus narram o seguinte, O dia de Brahma não estava ainda terminado, quando se levantou a cólera do varão celeste, dizendo, Por quê? Transformando minha substância, criei o éter. Transformando o éter, criei o ar. Transformando a luz, criei a água. E transformando a água, criei a matéria. Por que projetei na matéria o germe universal do qual saíram todas as criaturas animadas? E eis que os animais se devoram entre si, que o homem luta contra seu irmão, desconhece minha presença e outra coisa não faz que destruir minha obra, que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender a eclusão das idades, estenderei a noite sobre o universo e reentrarei no meu repouso. Farei reentrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter, e este na minha própria substância. A água da qual saíram as criaturas animadas destruirá as criaturas animadas. Mas continua a narração. Vishnu, ouvindo estas palavras, dirigiu-se a Brahma e pediu-lhe que permitisse a ele mesmo intervir pessoalmente para que os homens não fossem todos destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Obtida a concessão, Vishnu ordena ao santo varão, Vaisvasvata, que construa um grande navio, entre nele com sua família e outros espécimes de seres vivos para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida. Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sob as águas. E continuando, encontramos entre os tibetanos a mesma recordação histórica de um dilúvio havido em tempos remotos, o mesmo sucedendo com os tártaros, cujas tradições dizem que uma voz tinha anunciado o dilúvio, rebentou a trovoada e as águas, caindo sempre dos céus, arrastaram imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. E finalmente o acontecimento é contado pelos chineses da seguinte forma, quando a grande inundação se elevou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos e os povos perturbados, pereceram nas águas. Por estes relatos diferentes, se verifica que todos os povos do Oriente conheciam o fato e se referiam a um dilúvio ocorrido nesta vasta região que vai das bordas do Mediterrâneo, na Ásia Menor, ao centro-norte do continente asiático. Em alguns destes relatos, as semelhanças são flagrantes e dão a entender que ou o conhecimento veio promanando de uma mesma fonte informativa ou realmente ocorreu, atingindo toda esta região e deixando na consciência coletiva dos diferentes povos que a habitavam a recordação histórica, para logo ser transformada em tradição religiosa. Por outro lado, há vários contestadores da veracidade do acontecimento que se valem de diferentes argumentos entre os quais, este, de que chuvas, por mais copiosas e prolongadas que fossem, não bastariam para inundar a terra em tão extensa proporção, cobrindo altos montes, como diz Moisés, ou elevando-se até o céu, como diz a tradição chinesa. Atenta-se, porém, para o fato de que o estilo oriental de narrativas é sempre hiperbólico, como também note-se que os testemunhos de alguns outros povos, como, por exemplo, Persa, não vão tão longe em tais detalhes, e os egípcios, que estão situados tão próximos da Palestina, são ainda mais discretos, afirmando unicamente que a terra foi submergida. Atentando para as narrativas hebraica, hindu e sumério-babilônica, parte das quais acabamos de transcrever, verifica-se que em todas, entre outras semelhanças, existe a mesma notícia de uma família que se salva das águas, enquanto todos os demais seres perecem. Julgamos quase desnecessário esclarecer que essas famílias representam a parte melhor da população que se salvou, o conjunto de indivíduos, moralmente mais evoluídos ou moralmente menos degenerados, que a providência divina preservou do aniquilamento, para que os frutos do trabalho comum, o produto da civilização até aí atingida, não fossem destruídos e pudessem se transmitir às gerações vindouras. Assim também sucedeu, como já vimos, nos cataclismos anteriores, da Lemúria e da Atlântida, e assim sucede invariavelmente todas as vezes que ocorrem expurgos saneadores do ambiente espiritual planetário. A grande massa pecadora é retirada e somente um pequeno número selecionado sobrevive. Justamente como disse o Divino Mestre na sua pregação. São muitos os chamados, poucos os escolhidos. No que se refere às controvérsias já citadas, nada mais temos a dizer senão que a circunstância de estar o acontecimento do dilúvio registrado nos arquivos históricos de todos os povos referidos basta para provar sua autenticidade, como também para excluir a hipótese adotada por alguns historiadores de que essas narrativas se referem ao dilúvio universal ou algum dos períodos glaciários a que atrás nos referimos. O dilúvio narrado na Bíblia representa a invasão da bacia do Mediterrâneo pelas águas do oceano Atlântico quando se rompeu o ístimo de Gibraltar com o afundamento da pequena Atlântida e seu cortejo de distúrbios meteorológicos. Com a descrição do dilúvio asiático e de acordo com a divisão que adotamos para a história do mundo como consta no capítulo terceiro aqui fica encerrado o primeiro ciclo o mais longo edifício para a evolução planetária que abrange um período de mais de meio bilhão de anos. capítulo 18 os quatro povos após essas impressionantes depurações os remanescentes humanos agrupados cruzados e selecionados aqui e ali por vários processos e em cujas veias já corria dominadoramente o sangue espiritual dos exilados da capela passaram a formar quatro povos principais a saber os áreas na Europa os hindus na Ásia os egípcios na África e os israelitas na Palestina os áreas após a invasão da Índia para onde se deslocaram como vimos sob a chefia de rama aí se estabeleceram expulsando os habitantes primitivos descendentes dos rutas da terceira raça e organizando uma poderosa civilização espiritual que em seguida se espalhou por todo o mundo deles descendem todos os povos de pele branca que um pouco mais tarde conquistaram e dominaram a Europa até o Mediterrâneo os hindus se formaram de cruzamentos sucessivos entre os primitivos habitantes da região que fecundamente proliferaram após as arremetidas dos áreas para o ocidente e para o sul e dos quais herdaram conhecimentos espirituais avançados e outros elementos civilizadores os egípcios os da primeira civilização detentores da mais dinâmica sabedoria povo que como diz Emmanuel após deixar o testemunho de sua existência gravado nos monumentos imperecíveis das pirâmides regressou ao paraíso da capela e finalmente os israelitas povo tenaz orgulhoso fanático inamovível nas suas crenças povo heróico no sofrimento e na fidelidade religiosa do qual disse o apóstolo dos gentios todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas porém vendo-as de longe e abraçando-as confessaram que eram estrangeiros e peregrinos e hóspedes na terra povo que até hoje padece como nenhum outro dos exilados por haver desprezado a luz quando ela no seu seio privilegiado brilhou segundo a promessa na pessoa do divino senhor o messias como disse o apóstolo João nele estava a vida e a vida era a luz dos homens e a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a receberam capítulo 19 a mística da salvação feito assim a largos traços o relato dos acontecimentos ocorridos nestes tempos remotíssimos da pré-história sobre os quais a cortina de cronos revelou detalhes que teriam para nós hoje em dia imensurável valor vamos resumir agora o que sucedeu com os quatro grandes povos citados sobreviventes dos expurgos saneadores povos esses cuja história constituiu o substrato o pano de fundo do panorama espiritual do mundo até o advento da história contemporânea é o relato do segundo ciclo da nossa divisão e vai centralizar a figura sublime e consoladora do messias de deus que nascendo na semente de abraão e no seio do povo de israel legou ao mundo um estatuto de vida moral maravilhoso capaz de levantar os homens aos mais altos cumes da evolução planetária em todos os tempos a vida desses quatro povos é a vida da mesma humanidade conforme a conhecemos na trama aparentemente inextricável de suas relações sociais tumultuárias o tempo valendo séculos a partir daí transcorreu e as gerações se foram sucedendo umas às outras acumulando-se e se beneficiando do esforço dos sofrimentos e das experiências coletivas da raça o panorama terrestre sofreu modificações extraordinárias com a aplicação da inteligência na conquista da terra e seu cultivo no desenvolvimento progressivo da indústria que passou então ao se utilizar amplamente dos metais e demais elementos da natureza na construção de cidades cada vez maiores e mais confortáveis na formação de sociedades cada vez melhor constituídas e mais complexas de nações mais poderosas nas lutas da ciência ainda incipiente contra a natureza altiva indomável que avaramente sonegava seus mistérios e seus tesouros só os liberando com prudência e sabedoria à medida que a razão humana se consolidava lutas essas que por fim acumularam na aquisição de conhecimentos obtidos a custa de esforços tremendos e sacrifícios sem conta experiências enfim árduas e complexas mas todas indispensáveis as quais caracterizam a evolução dos homens em todas as esferas e planos da divina criação e como seria natural que sucedesse em todas essas incessantes atividades os exilados foram por seus líderes os pioneiros os guias e condutores do rebanho imenso predominaram no mundo e absorveram por cruzamentos e números a massa pouco evoluída e semi-passiva dos habitantes primitivos é verdade que não foi nem tem sido possível até hoje obter-se a fusão de todas as raças numa só de características uniformes e harmônicas do que respeita principalmente a condição moral o que dá margem a que no planeta subsistam coexistindo tipos humanos da mais extravagante disparidade antropófagos ao lado de santos silvícolas ao lado de supercivilizados isto todavia se compreende e justifica ao considerar que a terra é um orbe de expiação onde forças diversas e todas de natureza inferior se entrechocam rumo a uma homogeneidade que só futuramente poderá ser conseguida mas por outro lado também é certo que se não for a benéfica enxertia representada pela imigração dos capelinos muito mais retardada ainda seria a situação da terra no conjunto dos mundos que compõe o seu sistema sideral mormente no campo intelectual voltando porém em aqueles recuados tempos de que estamos tratando verificamos que apesar das duras vicissitudes por que passaram e das alternativas de sucesso e fracasso na luta pela existência a recordação do paraíso perdido permaneceu indelével no espírito dos infelizes degredados robustecida aliás periodicamente pelos estágios de maior lucidez espiritual que gozavam no espaço no intervalo das sucessivas reencarnações sempre lhes fulgurou na alma sofredora a intuição da origem superior dos erros do pretérito e sobretudo das promessas de regresso algum dia às regiões mais felizes do cosmo por onde quer que seus passos os levassem no lamentoso peregrinar onde quer que levantassem naqueles tempos suas tendas rústicas ou ascendessem seus fogos familiares sempre do íntimo dos corações lhes falava a voz acariciadora da esperança rememorando as palavras daquela entidade divina senhora de todo poder que nos paramos de luz onde outrora habitaram os reuniu e os confortou antes do exílio prometendo-lhes auxílio e salvação como na remanuel tendo ouvido a palavra do divino mestre antes de se estabelecerem no mundo as raças adâmicas nos seus grupos isolados guardaram as reminências das promessas do Cristo que por sua vez as fortaleceu no seio das massas enviando-lhes periodicamente seus missionários e mensageiros sim Rama Forre Zoroastro Hermes Orfeu Pitágoras Sócrates Confúcio e Platão para só nos referirmos aos mais conhecidos na história do mundo ocidental ou o próprio Cristo planetário em suas diferentes representações como Numo Juno Anfion Antulio Crisna Moisés Buda e finalmente Jesus Esses emissários ou avatares crísticos em vários pontos da terra e em épocas diferentes realmente vieram numa sequência harmoniosa e uniforme trazer aos homens sofredores os ensinamentos necessários ao aprimoramento dos seus espíritos ao alargamento da compreensão e ao apressamento dos seus resgates todos todos falando a mesma linguagem de redenção segundo a época em que viveram e a mentalidade dos povos em cujo seio habitaram assim pois a lembrança do paraíso perdido e a mística da salvação pelo regresso tornaram-se comuns a todos os povos e influíram poderosamente no estabelecimento dos cultos religiosos e das doutrinas filosóficas do mundo e ainda mais se fortificaram e tomaram corpo mormente no que se refere aos descendentes de Abraão quando Moisés a isso se referiu de forma tão clara e evidente na sua gênese ao revelar a queda do primeiro homem e a maldição que ficou pesando sobre toda a sua descendência ora essa queda e essa maldição que os fatos da própria vida em geral confirmaram e de outro lado o peso sempre crescente dos sofrimentos coletivos deram motivo a que os degredados se convencessem de que o remédio para tal situação estava acima de suas forças além de seu alcance que somente por uma ajuda sobrenatural a apaziguadora da cólera celeste poderiam libertar-se deste mundo amargurado e voltar a claridade dos mundos felizes fracassando como homens e seguindo os impulsos da intuição imanente voltaram-se desesperados para as promessas do Cristo certos de que somente por esse meio alcançariam sua libertação daí a crença e a esperança universais em um Messias salvador mas por outro lado isso também deu margem a que a maioria desses povos se deixassem dominar por uma perniciosa egolatria considerando-se no gozo de privilégios que não atingiam a seus irmãos inferiores os filhos da terra criaram assim cultos religiosos exclusivistas insados de processos expiatórios ritos evocativos e quanto aos hebreus adotaram mesmo de uma forma ainda mais radical e particularizada o estigma da circuncisão para se marcar em separado com um povo eleito predileto de Deus destinado a bem-aventurança na terra e no céu por isso como ato de apaziguamento e de submissão em quase todas as partes do mundo os sacrifícios de sangue de homens e de animais eram obrigatórios variando as cerimônias segundo o temperamento mais ou menos brutal ou fanático dos oficiantes os próprios cânones mosaicos como os conhecemos estabeleceram esses sacrifícios sangrentos para o uso dos hebreus e o talmud mais tarde ratificou a tradição dizendo que o pecado original não podia ser apagado senão com sangue e a tradição se bem que de alguma forma transladada para uma concepção mais alta ou mais mística prevalece até nossos dias nas religiões chamadas cristãs ao considerarem que os pecados dos homens foram resgatados por Jesus no calvário pelo preço do seu sangue afastando da frente dos homens a responsabilidade inelutável do esforço próprio para a redenção espiritual por tudo isso se vê quão indelével e profunda essa tradição tinha ficado gravado no espírito dos exilados e quanta amargura lhes causava a lembrança da sentença a que estavam condenados e a mística ainda evoluiu mais propagou-se a crença de que a reabilitação não seria conseguida somente com esses sacrifícios sangrentos mas exigia além disso a intervenção de um ser superior estranho a vida terrestre de um Deus enfim a imolar-se pelos homens a crença de que o esforço humano por mais terrível que fosse não bastaria para tão alto favor se não fosse secundado pela ação de uma entidade gloriosa e divina que se declarasse protetora da raça e fiadora de sua remissão não compreendiam no seu limitado entendimento que essa desejada reabilitação dependia unicamente deles próprios do próprio aperfeiçoamento espiritual da conquista de virtudes enobrecedoras dos sentimentos de renúncia e de humildade que demonstrassem nas provas pelas quais estavam passando não sabiam porque infelizmente para eles ainda não soara no mundo a palavra esclarecedora do divino mestre que o que com eles se passava não constituía um acontecimento isolado único em si mesmo mas sim uma alternativa da lei de evolução e da justiça divina segundo a qual cada um colhe os frutos das próprias obras por isso a crença em um salvador divino foi se propagando no tempo e no espaço atravessando milênios e a voz sugestiva e influente dos profetas de todas as partes mas notadamente os de Israel nada mais fazia que difundir essa crença tornando-a por fim universal e por essa razão diz Emmanuel que as epopeias do evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário como consequência disso e por esperar em um Deus passaram então os homens a admitir que ele o senhor não poderia nascer como qualquer outro ser humano pelo contato carnal impuro como não conheciam outro processo de manifestação na carne se não a reprodução segundo as leis do sexo por toda parte começou a formar-se também a convicção de que o salvador nasceria de uma virgem que deveria conceber de forma sobrenatural por isso na índia lendária os avatares divinos nascem de virgens como de virgens nasceram Krishna e Buda no zodíaco de Rama a virgem lá estava no seu quadrante amamentando o filho no Egito a deusa Isis mãe de Horus é virgem na China Shenmu a mãe santa é virgem virgem foi a mãe de Zoroastro o iluminado iniciador da Pérsia todas as demais tradições como as dos druidas e até mesmo das raças nativas da América descendentes dos atlantes falavam dessa concepção misteriosa e não habitual capítulo 20 a tradição messiânica essa era pois naqueles tempos a esperança geral do mundo o messias uma secreta intuição conta Emmanuel iluminava o espírito divinatório das massas populares todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor todos o queriam localizando em seus caminhos sua expressão sublime e divinizada os tibetanos o aguardavam na forma de um herói que regularizaria a vida do povo e o redimiria de seus erros Kintzé o santo que não tinha pai humano era concebido de uma virgem e existia antes mesmo que a terra existisse diziam dele será o deus homem andará entre os homens e os homens não o conhecerão feri o santo dizia a tradição rasgaio com açoites ponde o ladrão em liberdade veja-se em tão curto trecho quanta realidade existia nesta profecia inspirada pelo ano 500 antes de cristo muito antes do drama do calvário e no tempo de confúcio que era então ministro distribuidor de justiça do império do meio foi ele procurado por um dignitário real que o interrogou a respeito do homem santo quem era onde vivia como prestar-lhe honras o sábio com a descrição e o entendimento que lhe eram próprios respondeu que não conhecia nenhum homem santo nem ninguém que no momento fosse digno desse nome mas que ouvira dizer quem o disse não sabia que no ocidente em que lugar não sabia haveria num certo tempo quando não sabia um homem que seria aquele que se esperava e suas palavras foram guardadas transcorreu o tempo e quando muito mais tarde com enorme atraso devido as distâncias e as dificuldades de comunicações a notícia do nascimento de Jesus chegou aquele longínquo e isolado país o imperador mente enviou uma embaixada para conhecê-lo e honrá-lo porém já se haviam passado sessenta anos desde quando se consumar o sacrifício do Calvário na Índia toda a literatura sagrada dos templos estava cheia de profecias a respeito da vinda do Messias o Barta Shastran por exemplo dizia em um de seus belos poemas que em breve nasceria um Brahma na cidade de Sambela namorada de um pastor que libertaria o mundo dos Daityas demônios purgaria a terra dos seus pecados estabeleceria um reino de justiça e verdade e ofereceria um grande sacrifício nesse poema além de outras notáveis concordâncias com a futura realidade dos fatos destaca-se esta Sambela em sânscrito significa pão de casa Belém em hebraico significa casa de pão o Skanda Pourana dizia que quando 3.100 anos da Kali Yuga se esgotarem o rei da glória aparecerá e libertará o mundo da miséria e do mal o Agne Pourana assinalava que o poderoso espírito de retidão e de justiça apareceria em dado tempo nascendo de uma virgem e o Vriat Kata anunciava que nasceria em breve tempo uma encarnação divina com o nome de Vikrama ouçamos agora a palavra profética das nações cujos sacerdotes tinham a primazia na comunhão misteriosa com os astros na Pérsia o primeiro Zoroastro 3 milênios antes do divino nascimento já o anunciava a seus discípulos dizendo ó vós meus filhos que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo assim que virdes a estrela tomai-a por guia e ela vos conduzirá ao lugar onde ele o Redentor nasceu adorai-o e ofertai-lhe presentes porque ele é a palavra o verbo que formou os céus na caldeia no tempo dos cambizes Zerdat o sacerdote magno anunciou a vinda do Redentor e a estrela que brilharia por ocasião do seu nascimento no Egito país das potentosas construções iniciáticas ele era também esperado desde muito tempo em sua honra os templos sacrificavam nos seus altares na grande pirâmide de Gizé estava gravada a profecia do seu nascimento em caracteres hieroglíficos para conhecimento da posteridade o tebano Pamilou quando certa vez visitava o templo de Amon conta que ouviu vindo de suas profundezas uma voz misteriosa imperativa a bradar-lhe ó tu que me ouvis anuncia aos mortos o nascimento de Osíris o grande rei salvador do mundo e quanto a Grécia lá está ele o Messias simbolizado no Prometeu de Hésquilo uma das mais poderosas criações do intelecto humano e dele disse Platão o iluminado virtuoso até a morte ele passará por injusto e perverso e como tal será flagelado atormentado e por fim posto na cruz e a essa corrente sublime de vozes inspiradas que o anunciavam em todas as partes do mundo vem então juntar-se de forma ainda mais objetiva impressionante a palavra profética do povo hebreu no quarto livro de Esdras o profeta dizia que o Messias viria da banda do mar Jó sob o tormento de suas provas realmente dignificadoras dizia eu sei que o meu Redentor virá e estarei de pé no derradeiro dia sobre o pó Isaías eis que uma virgem conceberá e gerará um filho e chamará seu nome Emmanuel e a terra que foi angustiada não será entenebrecida envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Neftali mas nos últimos se enobreceu junto ao caminho do mar de além Jordão na Galiléia dos gentios e o povo que andava nas trevas viu uma grande luz e sobre os que habitavam a terra de sombras e de morte resplandeceu uma luz Jeremias eis que vem dias diz o Senhor em que se levantará Davi um renovo justo e sendo rei reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro e este será o seu nome com o que nomearão o Senhor justiça nossa Miquéias e tu Pelém Efrata ainda que pequena entre as milhares de Judá de ti me sairá o que será Senhor de Israel e cujas saídas dão desde os tempos antigos desde os dias da eternidade Zacarias alegra-te muito ó filha de Sião ó filha de Jerusalém eis que o teu rei virá a ti justo e salvador pobre e montado sobre um jumento ele falará as nações e o seu domínio se estenderá de um mar a outro mar e desde o rio até as extremidades da terra Davi o ancestral o Senhor enviará o cetro de tua fortaleza desde Sião dizendo domina no meio dos teus inimigos o teu povo será muito voluntarioso no dia do teu poder nos ornamentos da santidade desde a madre da alva tu tens o orvalho da tua mocidade és o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque o Senhor a tua direita ferirá os reis no dia da tua ira julgará entre as nações tudo encherá de corpos mortos ferirá os cabeças de grandes terras e no Salmo setenta e dois haverá um justo que domine sobre os homens e será como a luz da manhã quando sai o sol manhã sem nuvens quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele e todos os reis se prostrarão e todas as nações os servirão porque ele livrará o necessitado quando clamar como também ao aflito e ao que não tem quem ajude e salvará as almas dos necessitados libertará as suas almas do engano e da violência o seu nome permanecerá eternamente será propagando de pais a filhos enquanto o sol durar e os homens serão abençoados por ele e todas as nações o chamarão bem-aventurado Daniel disse o anjo setenta semanas estarão determinadas sobre o teu povo para consumir a transgressão para acabar os pecados para espiar a iniquidade para trazer a justiça eterna e para ungir o santo dos santos desde a saída da palavra para fazer tornar até o Messias o príncipe Malaquias eis que eu envio o meu anjo que aparelhará o caminho diante de mim e de repente virá o seu tempo o senhor que vós buscais e o anjo do testamento a quem vós desejais mas quem suportará o dia de sua vinda e quem subsistirá quando ele aparecer porque ele será como o fogo do Ourives e como o sabão da lavadeira e o coro inicial se amplia e novamente volta a ronda profética a se repetir acrescentando detalhes impressionantes pela sua exatidão Zacarias três dias antes que apareça o Messias Elias virá colocar-se nas montanhas há de chorar e se lamentar dizendo montanhas da terra de Israel quanto tempo quereis permanecer em sequidão aridez e solidão ouvir-se-á a sua voz de uma extremidade da terra a outra depois ele dirá a paz veio ao mundo Isaías referindo-se aos fins da tragédia dolorosa como pasmaram muitos à vista de ti de que o teu parecer estava tão desfigurado mais do que o outro qualquer e a tua figura mais do que a dos outros filhos dos homens verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um se desviava pelo seu caminho porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós ele foi oprimido porém não abriu a sua boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante seus tosqueadores assim não abriu a sua boca da ânsia e do juízo foi tirado e quem contará o tempo da sua vinda e puseram sua sepultura com os ímpios e com o rico estava na sua morte por quanto nunca fez injustiça nem houve engano na sua boca Davi numa lamentação dolorosa meu Deus meu Deus por que me desamparaste não te alongues de mim pois a angústia está perto e não há quem ajude rodearam-me cães o ajuntamento dos malfeitores me cercou transpassaram-me as mãos e os pés e repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sorte sobre a minha túnica Zacarias mais uma vez como o manto de perdão que cobre todos os pecados porém sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de suplicações e olharão para mim a quem transpassaram e chorarão amargamente como se chora sobre o primogênito e por fim Isaías novamente falando da grandeza moral do sacrifício porque derramou sua alma na morte levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores entre os cristãos primitivos havia o texto chamado Davi com Sibila conhecido como Dizirai referindo-se ao juízo final e nos templos pagãos dos gregos romanos egípcios caldeus e persas como nos santuários tantas vezes tenebrosos onde as Sibilas pontificavam fazendo ouvir as vozes misteriosas dos manes e das pítias todas elas unisonamente profetizaram sobre o Messias esperado ouçam-las uma por uma Cassandra a Sibila Titurbina nos campos de Belém em lugar agreste eis que uma virgem se torna mãe de um deus e o menino nascido em carne mortal suga ao leite puro do seu seio casto ó três vezes feliz tua leitarás o filho do eterno protegendo-o com os teus braços a Sibila Europa sob um pequeno alpendre aberto inabitado o rei dos reis nasce pobremente ele que tem o poder de dispor de todos os bens vejam sobre o feno seu corpo descansa os mortos do inferno piedoso tirará depois triunfante em glória subirá aos céus a Sibila e Lespontica os povos não sofreram mais como no passado verão em abundância as colheitas de seres uma santa jovem sendo mãe virgem conceberá um filho de poder imortal ele será deus da paz e o mundo perdido será salvo por ele a Sibila egípcia o verbo se fez carne sem poluição de uma virgem ele toma seu corpo exprobará o vício e a alma depravada ante ele cobrirá a face aqueles que ante ele se arrependeram terão socorro e graça na hora do sofrimento a malteia Sibila comana Deus para nos resgatar toma humana vestidura mais do que a nossa salvação nada lhe é mais caro a paz a sua vinda descerá a terra a tranquilidade florirá e o universo sem guerra não será mais de perturbações agitado a idade de ouro retomará seu brilho siméria Sibila de Cumes num século surgirá o dia em que o rei dos reis habitará conosco três reis do oriente guiados pela luz do astro rutilante que ilumina a jornada virão adorá-lo e humildes prosternados lhe oferecerão ouro incenso e mirra prisca Sibila da Eritreia veja o filho de Deus vindo do Olimpo entre os braços de uma virgem hebreia que lhe oferece o seio puro em sua vida viril entre penas cruéis sofrerá por aqueles que o fizeram nascer mostrando que como um pai se afligiu por eles a Sibila líbica um rei do povo hebreu será o redentor bom justo e inocente pelo homem pecador padecerá muito com olhar arrogante os escribas o acusarão de se dar como filho de Deus ao povo ele ensinará anunciando-lhe a salvação Sambeta Sibila Pérsica do filho do eterno uma virgem será mãe seu nascimento trará ao mundo a vida e a salvação com grande modéstia conquanto rei montado sobre um asno ele fará sua entrada em Solime onde injuriado e condenado pelos maus sofrerá a morte Daphne a Sibila Délfica depois que alguns anos passarem o Deus de uma virgem nascido aos homens aflitos fará luzir a esperança da redenção conquanto tudo possa e com alto está o seu trono ele sofrerá a morte para da morte resgatar seus povos Fito Sibila Sibila Ansira da Frígia o filho excelso do Pai poderoso tendo sofrido a morte abate-se frio inerte sobre o colo débil de sua mãe vendo-lhe o corpo dessangrado ele sofre profundo golpe Eilo está morto sem ele nós morreríamos em nossos próprios pecados de todas as Sibilas celebradas pela tradição ou pela história que viveram naqueles recuados tempos como instrumentos das revelações do plano espiritual da Pérsia ao Egito e a Grécia poucas foram as que deixaram de referir-se ao advento do Messias esperado eis quais foram Lampúzia a colofoniense descendente de Cauchas que combateu com os gregos em Troia Cassandra filha de Príamo a Sibila e Pirótica filha de Trésprótia Manto filha de Tiresias célebre vidente de Tebas e Biócia cantada por Homero Carmenta mãe de Evandro Elissa a Sibila lésbica citada por Pausanias que se dizia filha da ninfa Lâmia Artemis irmã de Apolo que viveu em Delfos e Erofila finalmente Sibila Cumana que se avistou nos primeiros dias de Roma com o Tarquínio soberbo e como poderiam essas mulheres inspiradas fechar os olhos a luz radiante que descia dos céus capítulo 21 e o verbo se fez carne e então vieram dias nos quais mais que nunca havia uma aura de expectação em toda a natureza e um mudo e singular anseio no coração dos homens as vozes dos profetas tinham soado advertindo todo o mundo sobre o advento miraculoso e até mesmo o local do divino nascimento já estava determinado como vimos por Miquéias da Palestina e pelo Barta Shastran da Índia estava-se no século de Augusto sob um pleno reinado de paz e de glória o espírito dos dominadores saciado de vitórias e derrotas repousava floresciam as artes a literatura a indústria e o comércio e a charrua arroteava os campos fecundos conduzida pelas mãos rudes e calejadas dos guerreiros e nativos em todos os lares plebeus ou patrícios as oferendas votivas se acumulavam nos altares engalanados dos deuses penates os templos sagrados de Marte tinham enfim cerrado suas portas e as naves romanas triremes ao cantar monótono e doloroso dos escravos remadores sucavam altivas os verdes mares latinos pejadas de mercadorias pacíficas vindas de todos os portos do globo na Roma imperial os dias se levantavam e se deitavam ao esplendor bárbaro e fascinante das diversões infindáveis dos anfiteatros repletos e sob a segurança das multidões apaziguadas pelo aroma do pão de trigo bendito e farto que não faltava mais em nenhum lar o César sobrevivia saturado de glória efêmera e apoiado nas suas legiões invencíveis senhor do mundo recebia indiferente e entediado as homenagens e as referências de todas as nações que conquistara a ordem romana a lei romana a paz romana sem contestadores imperavam por toda parte mas inexplicavelmente envolta essa atmosfera de alegria e de abundância assoprava não se sabendo de onde vinha nem para onde ia uma aragem misteriosa e indefinível de inquietação íntima e de ansiedade de temor insólito e de emoção rumores estranhos circulavam de boca em boca de cidade em cidade nação em nação penetrando em todos os lares e corações uma instituição maravilhosa e profunda de alguma coisa extraordinária que estava para acontecer que modificaria a vida do mundo olhos interrogadores se voltavam de contínuo para os céus pescrutando os horizontes em busca de sinais e evidências desse acontecimento surpreendente que se aproximava as cíbilas oráculos e adivinhos eram consultados com mais frequência e os homens idosos de mais experiência e bom conselho eram procurados e ouvidos com mais respeito e reverência foi quando Virgílio escreveu esta profecia memorável que tão depressa viria a ter cumprimento vede como todo o mundo se abala como as terras e os vastos mares exultam de alegria com o século que vai começar o infante governará o mundo purificado a serpente perecerá e logo em seguida como inspiradamente revelando a verdade chegam enfim os tempos preditos pela Sibila de Cumes vai-se abrir uma nova série de ciclos a Virgem já volve ao reino de Saturno surgirá uma nova raça um novo rebento desce do alto dos céus e o grande dia então surgiu quando César desejando conhecer a soma de seus inumeráveis súditos determinou o senso da população de todo o seu vasto império então José carpinteiro modesto e quase desconhecido da pequena vila de Nazaré na Galiléia dos Gentios e natural de Belém tomou de sua esposa Miriam que estava grávida e empreendeu a jornada inesquecível por serem pobres e humildes aceitaram o auxílio de amigos solícitos e abrigaram-se em um estábulo de granja ali então o grande fato da história espiritual do mundo sucedeu aquele que devia redimir a humanidade de seus males foi ali exposto envolto apressadamente em panos pobres e seus primeiros vagidos foram emitidos em pleno desconforto salvo que lhe vinha de desvelada assistência dos seus genitores o mesmo desconforto aliás que o acompanharia em todos os dias de sua vida que o levou a dizer mais tarde já em pleno exercício de sua missão salvadora o filho do homem não tem onde repousar a cabeça o espírito glorioso divino deu assim ao mundo desde o nascer um exemplo edificante de humildade e de desprendimento o desejado de todos os povos o reclamado por todos os corações e anunciado por todos os profetas em todas as línguas do mundo então conhecido nasceu assim quase ignorado numa casa humilde para que o evangelho que ia mais tarde pregar de renúncia e de fraternidade recebesse dele mesmo desde os primeiros instantes tão patético e comovente testemunho emocionante momento esse a estrela dos sacerdotes caudaicos se levantara no horizonte o verbo se fizera carne e descendo a terra habitara entre os homens o sol em seu giro fecundante gloriosamente entrava em peixes e a um pulheta do tempo nesse instante marcou o encerramento de um ciclo que teve início como já vimos com a depuração espiritual do mundo após a comunhão de espíritos do céu e da terra a queda de uns servindo a elevação de outros visando a unidade que é a consumação fundamental da criação divina também marcou a abertura de um outro ciclo em que os frutos dos ensinamentos trazidos pelos enviados do senhor e por ele próprio ratificados e ampliados quando entre os homens viveu brotassem fecundos e promissores da árvore eterna da vida para que a evolução da humanidade daí por diante se desenvolvesse em bases morais mais sólidas e perfeitas a promessa feita nos páramos etéreos da capela estava pois cumprida ele desceu o divino senhor ao seio ignaro e impuro da massa humana terrestre para trazer o auxílio prometido para redimir com sua presença sua exemplificação e seus ensinamentos sublimes as duas raças de homens a da capela e a da terra que no correr dos tempos mesclaram confraternizaram e partilharam os mesmos sofrimentos angústias e esperanças capítulo 22 a passagem do milênio assim atingimos o último ciclo dois mil anos são transcorridos após o sublime avatar entretanto eis que a humanidade vive agora um novo período de ansiosa e dolorosa expectativa mais que nunca e justamente porque seu entendimento se alargou crescendo sua responsabilidade necessita ela de um redentor porque os ensinamentos maravilhosos do messias de deus foram em grande parte desprezados ou deturpados o rumo tomado pelas sociedades humanas não é aquele que o divino pastor apontou ao rebanho bruto dos primeiros dias aos filhos da promessa que desceram dos céus e continua a apontar as gerações já mais esclarecidas e conscientes dos nossos tempos os homens se desviaram por maus caminhos e se perderam nas sombras da maldade do crime como da primeira vez os degredados e seus descendentes deixaram-se corromper pelas paixões e foram dominados pelas tentações do mundo material sua inteligência grandemente desenvolvida no transcorrer dos séculos foi aplicada na conquista de bens perecíveis os templos dos deuses da guerra transferidos agora para as oficinas e as chancelarias nunca mais desde muito se fecharam e a violência e a corrupção dominam por toda a terra o amálgama das raças e sua espiritualização na unidade que era a tarefa planetária dos exilados não produziram os desejados efeitos pois que parte da humanidade vive e se debate na voragem nefanda da morte destruindo-se mutuamente enquanto muitos dos filhos da terra ainda permanecem na mais lamentável barbárie e na ignorância de suas altas finalidades evolutivas pode hoje o narrador repetir como antigamente e viu o senhor que a maldade do mundo se multiplicara sobre a terra por isso agora ao nos avizinharmos do encerramento deste ciclo nossos corações se confrangem e atemorizam tememos o dia do novo juízo quando Cristo sentado no seu trono de luzes pedir-nos contas de nossos atos porque está escrito para se cumprir como tudo mais se tem cumprido o filho do homem será o juiz pois como o pai tem em si mesmo a vida concede também ao filho possuir a vida em si igualmente deu-lhe o poder de julgar porque é o filho do homem não virá ele é certo conviver conosco novamente na terra como nos tempos apostólicos mas conforme estiver presente ou ausente em nossos corações naquilo que ensinou e naquilo que essencialmente ele mesmo é a saber sabedoria amor e pureza assim seremos nós apartados uns dos outros já dissemos e mostramos que de tempos em tempos periodicamente a humanidade atinge um momento de depuração que é sempre precedido de um expurgo planetário para que dê um passo avante em sua rota evolutiva estamos agora vivendo novamente um período desses e nos planos espirituais superiores já se instala o divino tribunal seu trabalho consiste na separação dos bons e dos maus dos compatíveis e incompatíveis com as novas condições de vida que devem reinar na terra futuramente no evangelho como já dissemos está claramente demonstrada pelo próprio mestre a natureza do veredito passarão para a direita os espíritos julgados merecedores de acesso aqueles que pelo seu próprio esforço conseguiram a necessária transformação moral os que então incapazes de ações criminosas conscientes os que tiveram dominado os instintos da violência pela paz do egoísmo pelo desprendimento da ambição pela renúncia da sensualidade pela pureza todos aqueles enfim que possuírem seus perispíritos a luminosidade reveladora da renovação esses passarão para a direita poderão fazer parte da nova humanidade redimida habitarão o mundo purificado do terceiro milênio onde imperarão novas leis novos costumes nova mentalidade social e no qual os povos pela sua elevada conduta moral tornarão uma realidade viva os ensinamentos do messias quanto aos demais aqueles para os quais as luzes da vida espiritual ainda não se acenderam esses passarão para a esquerda serão relegados a mundos inferiores afins onde viverão imersos em provas mais duras e acerbas prosseguindo na expiação de seus erros com os agravos da obstinação todavia a misericórdia como sempre os cobrirá pois terão como tarefa redentora o auxílio e a orientação das humanidades retardadas desses mundos com vistas ao apressamento de sua evolução coletiva então como sucedeu com os capelinos em relação à terra assim sucederá com os terrícolas em relação aos orbes menos felizes para onde forem degredados e perante os quais como antigamente sucedeu transformar-se-ão em filhos de Deus em anjos decaídos e o senhor disse em verdade vos digo e o senhor disse em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam em sua linguagem sugestiva e alegórica referia-se o mestre a esta geração terrena formada por todas as raças cuja evolução vem da noite dos tempos nos períodos geológicos alcança os nossos dias e prosseguirá pelo tempo adiante não passará quer dizer não acenderá na perfectibilidade não habitará mundos melhores não terá vida mais feliz antes que redima os erros do pretérito e seja submetida ao selecionamento que se dará neste fim de ciclo que se aproxima assim o expurgo desses nossos tempos que já está sendo iniciado nos planos etéreos promoverá o alijamento de espíritos imperfeitos para outros mundos e ao mesmo tempo a imigração de espíritos de outros orbes para este os que já estão vindo agora formando uma geração de crianças tão diferentes de tudo quanto tínhamos visto até o presente são espíritos que vão tomar parte nos últimos acontecimentos deste período de transição planetária que antecederá a renovação em perspectiva porém os que vierem em seguida serão já os da humanidade renovada os futuros homens da intuição formadores de nova raça a cesta que habitará o mundo do terceiro milênio já estão descendo a terra os espíritos missionários auxiliares do divino mestre encarregados de orientar as massas e ampará-las nos tumultos e nos sofrimentos coletivos que vão entenebrecer a vida planetária nestes últimos dias do século lemos no evangelho e também ouvíamos tinha muito a palavra dos mensageiros do senhor advertindo que os tempos se aproximavam e caridosamente aconselhando aos homens que se guardassem do mal orando e vigiando como recomendar o mestre mas agora essas mesmas vozes nos dizem que os tempos já estão chegados que o machado já está posto novamente a raiz das árvores e os fatos que se desenrolam perante nossos olhos estão de forma evidente comprovando as advertências estas como também sucedeu nos tempos da codificação são uniformes nos seus termos em todos os lugares e ocasiões demonstrando assim que há uma ordenação de caráter geral vinda dos planos superiores para a coordenação harmoniosa e concordante dos acontecimentos planetários que ninguém pois permaneça indiferente a estes misericordiosos avisos para que possa enquanto ainda é tempo engrossar as fileiras daqueles que no próximo julgamento serão dignos da graça e da felicidade da redenção o sol entrará agora no signo de aquário este é um signo de luz e de espiritualidade e governará um mundo novo onde como já dissemos mais altos atributos morais caracterizarão o homem planetário onde não haverá mais lugar para as imperfeições que ainda hoje nos dominam onde somente viverão aqueles que forem dignos do título de discípulos do Cristo em espírito e verdade o novo ciclo que se chamará o reino do evangelho será iniciado pelos homens da sexta raça e terminado pelos da sétima e em seu transcurso a terra se transformará de mundo de expiação em um mundo regenerado em grande maioria julgamos os atuais moradores da terra não serão dignos de habitar este mundo melhor porque o nível médio da espiritualização planetária é ainda muito precário todavia nem por isso seremos privados qualquer que seja nossa sorte dos benefícios da compaixão do Senhor e de sua ajuda divina e essa esperança nos levanta ainda em tempo para novas lutas novas tentativas novos esforços redentores Cristo essa luz que não podemos ainda conquistar representa para nossos espíritos retardados um ideal humano a atingir um arquétipo de sublimada expressão espiritual e seu evangelho de beleza ímpar e de sabedoria incomparável uma meta a alcançar algum dia o homem desviou-se de seus rumos fugiu de um aprisco acolhedor entronizando a inteligência e desprezando os sentimentos do coração a ciência produziu frutos em largas mesmes que entretanto tem sido amargos não servindo para alimentar a alma enobrecendo-a agora chegará o momento em que o coração dirá ao cérebro basta e o homem com base nas palavras do Messias provará que somente o amor redime para a eternidade por isso no novo ciclo que se vai abrir repetimos um novo paraíso será perdido para muitos novos filhos de Deus mais uma vez acharão formosas as filhas da terra tomalazão para si e ouvirão novamente a palavra do Senhor dizendo frutificai multiplicai e enchei a terra e em pouco mais os sinais desse dia surgirão no mundo não mais somente provocados pela natureza como no passado mas pelo próprio homem com a aplicação do próprio engenho desvairado para que assim a responsabilidade do Espírito seja completa o Evangelho foi ensinado para aplicação em todo um período de tempo e não para uma só época por isso o que o Mestre disse ontem é como se o dissesse hoje porque com ligeiras modificações tão bem se aplica aos dias em que ele viveu como aos que nós estamos vivendo os cataclismos antigos eram necessários para o sofrimento coletivo tanto quanto os modernos visto que o homem pouca coisa evoluiu em todo esse tempo e o sofrimento continua sendo o elemento mais útil ao seu progresso espiritual em tempos idos de uma erupção espontânea de Júpiter ou da ruptura de um de seus setores nasceu um cometa que pela sua aproximação da Terra causou profundos e impressionantes cataclismos terras novas surgiram mares e oceanos modificaram sua posição dilúvios terremotos maremotos descargas elétricas de tremendo poder destruidor envenenamento da atmosfera meteoritos tudo desabou sobre o nosso torturado planeta aterrorizando seus bárbaros e ignorantes habitantes mas por força desta aproximação cometária a Terra passou a girar do ocidente para o oriente ao contrário de como era antes por terem seus polos se invertido este mesmo acontecimento provocou um deslocamento da órbita de Marte que a partir daí começou a girar muito perto da órbita da Terra de 15 em 15 anos segundo outras hipóteses muito tempo atrás antes da vinda do Mestre Marte passou tão perto que provocou também inúmeros e temerosos cataclismos e a sombra do Sol recusou 10 graus como consequência da alteração do eixo da Terra em relação a eclíptica a órbita por sua vez aumentou de 5 dias em torno do Sol e o eixo da rotação deslocou-se 20 graus trazendo como consequência inundações e regelamento de extensas regiões vizinhas dos polos por fim a Terra estabilizou-se mas todos esses cataclismos segundo o que consta dos livros sagrados das religiões e anúncio de profetas de reputada sabedoria deverão repetir-se e novos corpos celestes entrarão em cena provocando novas desgraças no sermão profético o mestre avisou e ouvireis de guerras e rumores de guerras olhai não vos assusteis porque é mister que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá fome peste e terremotos em vários lugares mas todas essas coisas são o princípio das dores e o sol escurecerá e a lua não dará o seu resplendor e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão avaladas e João no seu apocalipse referindo-se aos mesmos cataclismos diz e havendo aberto o sexto selo olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os figos verdes abalada por um vento forte e o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares e no capítulo 21 eu vi um novo céu e uma nova terra porque o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia desde os tempos remotos de Israel muito antes que o verbo divino viesse mostrar aos homens o caminho reto da salvação as vozes veneráveis impressionantes dos profetas já alertavam os homens sobre os cataclismos do futuro diz Joel no capítulo terceiro 15 16 Deus fará então tremer os céus e a terra o sol e a lua enegrecerão e as estrelas retirarão seu esplendor e Malaquias no capítulo terceiro 16 18 então aqueles que temem ao senhor falam cada um com o seu companheiro e o senhor atenta e ouve e há um memorial escrito diante dele para os que temem o senhor e para os que se lembram do seu nome e eles serão meus diz o senhor naquele dia que eu os farei e eles serão meus diz o senhor naquele dia que os farei minha propriedade poupá-los ei como um homem poupa seu filho que o serve então tornareis a ver a diferença entre o justo e o ímpio entre o que serve a Deus e o que não o serve porque eis que aquele dia vem ardendo como um forno Isaías no capítulo 24 17 23 reafirma solenemente já janelas do alto se abrem e os fundamentos da terra tremerão de todos será quebrantada a terra de todos se romperá a terra e de todos se moverá a terra de todos se balanceará a terra como o bêbado e será movida e removida como a choça da noite e a lua se envergonhará e o sol se confundirá e o apóstolo Pedro na sua segunda epístola capítulo terceiro 12 diz rematando estas profecias os céus incendiados se desfarão e os elementos ardendo se fundirão a terra e todas as obras que nela há serão queimadas pois todas estas profecias se aplicam aos nossos tempos e são corroboradas pela própria ciência astronômica por outro lado as profecias a começar do sermão profético de Jesus todas se referem a alterações no funcionamento do sol e da lua e consultando agora Nostradamus o célebre médico e astrólogo francês falecido em 1566 vemos que ele confirma séculos depois as profecias israelitas acrescentando-lhes detalhes impressionantes quanto ao aparecimento de um cometa perigoso diz ele quando o sol ficar completamente eclipsado passará em nosso céu um novo corpo celeste que será visto em pleno dia aparecerá no cententrião não longe de câncer um cometa a um eclipse do sol sucederá o mais tenebroso verão que jamais existiu desde a criação até a paixão e morte de Jesus Cristo e de lá até esse dia e prossegue uma grande estrela por sete dias abrasará nublada fará dois sóis aparecerem e quando o corpo celeste for visto a olho nu haverá grande dilúvio tão grande e tão súbito que a onda passará sobre os aveninos e em seguida o sol escondido e eclipsado por mercúrio passará para um segundo céu ao aproximar-se da terra o seu disco aparecerá duas vezes maior que o sol e os planetas também aparecerão maiores e baixarão de grau uma grande translação se produzirá de tal modo que jogarão a terra fora de sua órbita e abismada em trevas eternas a lua escurecida em profundas trevas ultrapassa seu irmão na cor da ferrugem por causa da lua dirigida por seu anjo o céu desfará as inclinações com grande perturbação tremerá a terra com a modificação levantando a cabeça para o céu quer dizer a aproximação da lua influirá para que a terra perca a inclinação atualmente existente de 23 graus e 28 polegadas sobre a eclíptica voltando a posição vertical e isto como bem se percebe trará tremendas alterações sobre a disposição das terras e das águas sobre a crosta ouçamos agora uma voz profética do espaço em mensagens mediúnicas como auxiliares dos senhores de mundos existem legiões de espíritos eminentemente sábios e altamente poderosos que planejam o funcionamento dos sistemas siderais com milhões de anos de antecedência outros que planejam as formas de coisas e seres e outros ainda que fiscalizam esse funcionamento fazendo com que as leis se cumpram inexoravelmente há um esmerado detalhamento tanto no trabalho da criação como no do funcionamento dos sistemas e dos orbes enquanto a ciência terrestre se ocupa unicamente de fatos referentes aos limitados horizontes que lhe são marcados a ciência dos espaços opera na base de galáxias de sistemas e de orbes em conjunto abrangendo vastos incomensuráveis horizontes no tempo e no espaço no que se respeita aos astros individualmente e aos sistemas a supervisão destes trabalhos compete a espíritos da esfera crística que na hierarquia celestial se conhecem como senhores de mundos estes espíritos quando descem aos mundos materiais fazem-no após demorada e dolorosa preparação por estradas vibratórias rasgadas através de esferas cada vez mais pesadas descendo de plano a plano até surgirem crucificados como deuses nos ergástulos da matéria que forma o plano onde se detém na execução das tarefas salvadoras a vida humana nos mundos inferiores por muito curta que seja não permite que os espíritos encarnados percebam a extensão a amplitude e a profundidade das sublimes atividades desses altíssimos espíritos seria preciso unir muitas vidas sucessivas numa sequência de milênios para ter um vislumbre conquanto ainda ínfimo desse trabalho criativo e funcional que se opera no campo da vida infinita os períodos de expurgo estão também previstos neste planejamento imenso quando os orbes se aproximam desses períodos entram em uma fase de transição durante a qual aumenta enormemente a intensidade física e emocional da vida dos espíritos encarnados ali quase sempre debaixo teor vibratório vibração essa que se projeta maleficamente na aura própria do orbe e nos planos espirituais que lhe são adjacentes produz-se uma onda de magnetismo deletério que exige um processo quase sempre violento e drástico de purificação geral estamos agora em pleno regime de um período destes o expurgo que se aproxima será feito em grande parte com auxílio de um astro 3.200 vezes maior que a terra que para aqui se movimenta rapidamente há alguns séculos e sua influência já começou a se exercer sobre a terra de forma decisiva quando o calendário marcou o início do segundo período deste século essa influência irá aumentando progressivamente até esta época que será para todos os efeitos o momento crucial desta dolorosa transição como sua órbita é obríqua em relação ao eixo da terra quando se aproximar mais pela força magnética de sua capacidade de atração de massas promoverá a verticalização do eixo com todas as terríveis consequências que este fenômeno produzirá por outro lado quando se aproximar também sugará da aura terrestre todas as almas que afinem com ele no mesmo teor vibratório de baixa tensão ninguém resistirá a força tremenda de sua vitalidade magnética da crosta do umbral e das trevas nenhum espírito se salvará dessa tremenda atração e será arrastado para o bojo incomensurável do passageiro descomunal com a verticalização do eixo da terra profundas mudanças ocorrerão maremotos terremotos afundamento de terras elevação de outras erupções vulcânicas de gelos e inundações de vastos territórios planetários profundas alterações atmosféricas e climáticas fogo e cinzas terror e morte por toda parte mas passados os tormentosos dias os polos se tornarão novamente habitáveis e a terra se renovará em todos os sentidos reflorescendo a vida humana em condições mais perfeitas e mais felizes a humanidade que verá habitá-la será formada de espíritos mais evoluídos já afiliados às hostes do Cristo amanhadores de sua seara de amor e de luz evangelizados que já desenvolveram em apreciável grau as formosas virtudes da alma que são atributos de discípulos milhares de condenados já estão sentindo na crosta e nos espaços a atração terrível o fascínio desse abismo que se aproxima e suas almas já se tornam inquietas e aflitas por toda a parte do mundo a paz a serenidade a confiança a segurança desapareceram substituídas pela angústia pelo temor pelo ódio e haverá dias muito próximos em que verdadeiro pânico tomará conta das multidões como epidemias contagiantes e velozes a partir de agora diz a mensagem a população do orbe tenderá a diminuir com os cataclismos da natureza e com as destruições inconcebíveis provocadas pelos próprios homens no momento final do expurgo somente uma terça parte da humanidade se encontrará ainda encarnada bilhões de almas aflitas e trementes sofrerão nos espaços a atração mortífera do terrível agente cósmico voltemo-nos pois para o Cristo enquanto é tempo filiemo-nos entre os que o servem com humildade e amor servindo ao próximo e abramos os nossos corações amplamente amorosamente para o sofrimento do mundo do nosso mundo ouçamos agora a ciência do mundo atual segundo revelações conhecidas vindas do plano espiritual em várias datas os acontecimentos previstos para este fim de ciclo evolutivo diariamente vão se aproximando e seus primeiros sinais podemos verificar a simples observação do que se passa no mundo que nos rodeia tanto no setor humano como no da natureza segundo revelações novas provindas do mesmo plano o começo crítico desses acontecimentos se dará em 1984 mas como são revelações que vem através da mediunidade muita gente inclusive espíritas não lhes dão muita atenção mas sucede que agora a própria ciência materialista está trazendo seu contributo e confirmações sobretudo na parte referente às atividades astronômicas e geofísicas as últimas publicações prenunciam para 1983 terríveis acontecimentos revelados por cientistas da universidade do colorado nos estados unidos e de Sidney na austrália e dizem que se está encaminhando um alinhamento de planetas do nosso sistema em um dos lados do Sol que isso provocará um aumento considerável de manchas solares e de labaredas de dimensões inusitadas que impulsionarão o vento solar correntes volumosas de radiações e de partículas atômicas que se projetarão sobre a Terra colidindo com sua atmosfera criando auroras formando tempestades violentas que perturbarão o ritmo de rotação do planeta modificando o ângulo de sua inclinação sobre a órbita com as terríveis consequências que estes fenômenos provocarão é evidente que esta parte astronômica e geofísica se acrescentarão às ocorrências já previstas de caráter espiritual que não se torna necessário aqui repetir no fim deste século o clima em todo o mundo estará mais quente o nível dos oceanos estará mais elevado e os ventos mudarão de direção é esta conclusão a que chegaram os cientistas do observatório geofísico de Leningrado na Rússia depois de estudarem matematicamente as tendências das mudanças climáticas ocorridas até agora na Terra dizem eles que com o aumento da temperatura da atmosfera terrestre no fim do século as calotas polares terão retrocedido diminuído consideravelmente e haverá modificações na distribuição das chuvas estes prenúncios científicos destacam justamente os pontos mais marcantes das previsões espirituais que tem sido reveladas aos homens encarnados pelo plano espiritual através de médiums de confiança que asseguram a necessária autenticidade das comunicações assim pois estamos no princípio das dores e um pouco mais os sinais dos grandes tormentos estarão visíveis no céu e na terra não havendo mais tempo para tardios arrependimentos nesse dia quem estiver no telhado não desça a casa e quem estiver no campo não volte atrás porque haverá grandes atribulações e cada homem e cada mulher estará entregue a si mesmo ninguém poderá interceder pelo próximo haverá um tão grande desalento que somente a morte será o desejo dos corações até o sol se esconderá porque a atmosfera se cobrirá de sombras e nenhuma prece mais será ouvida e nenhum lamento mais comoverá as potestades ou desviará o curso dos acontecimentos como está escrito e nesse dia haverá uma grande aflição como nunca houve nem nunca há de haver porque o mestre é o senhor e se passam a terra e os céus suas palavras não passarão e ele disse Jerusalém Jerusalém quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha a junta os seus pintos debaixo das asas e não o quiseste por isso não me vereis mais até que digais bendito seja o que vem em nome do senhor e enquanto nossos olhos conturbados perscrutam os céus seguindo aflitos a resta branca de luz que deixa na sua esteira a linda capela o orbe longínquo dos nossos sonhos reboa ainda os nossos ouvidos vindas das profundezas do tempo as palavras comovedoras de joão nos repetindo ele era a luz dos homens a luz resplandeceu nas trevas e as trevas não a receberam e só então penitentes e contritos nós medimos na trágica e tremenda lição a enormidade dos nossos erros e a extensão imensa de nossa obstinada cegueira porque fomos daqueles para os quais naquele tempo a luz resplandeceu e foi desprezada somos daqueles que repudiamos a salvação somos os proscritos que ainda não se redimiram e que vão ser novamente julgados pesados e medidos no tribunal do divino poder por isso é que permanecemos ainda neste vale expiatório de sombras e de morte a entoar lamentosamente a nênia melancólica do arrependimento Jerusalém Jerusalém